Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, conosco, senhoras e senhores, benja Satula. Bem-vindo, boss, mais uma vez. Este ano é a segunda vez, que assim é tipo uma coisa rápida. Não é normal, mas muito bem-vindo. Muito obrigado. Para quem não sabe, o doutor Ben já traz mensagens do além e nós hoje vamos falar um bocado sobre isso. E se estás nos apanhar agora, portanto, estamos a falar com alguém que é licenciado em Direito, mestre em Ciência Política, Jurídico Penal e Ciências Jurídico Criminais. Assessor da Reitoria da UCAN, docente, autor, coautor e advogado. Por os mais desatentes, foi advogado em algum momento do Zeno. Até o Zeno deixar de pagar. E estamos aqui hoje para ver o andamento das obras paralisadas. Boss, bem-vindo. A última vez que estiveste aqui, nós falamos um bocado sobre tudo o que é possível dentro daquilo que são as leis. Não vai ser diferente hoje, mas também temos a adiantar que agora és coautor. Portanto, tu tens uma biografia vasta, já tinhas antes, mas agora estás na parada de um cenário mais... Mas o que é que é suposto, para já, o que é que é suposto nós esperarmos da leitura do livro? Das confissões? Sim, das confissões. Porque até aqui era tudo dentro da lei, não é? Dentro do legalmente... Exatamente. Não, na verdade, as confissões são uma boa lição de história de Angola. Uma boa lição de compreensão própria e uma boa oportunidade para discutirmos o país. No fundo, quem lê, entra em diálogo consigo próprio e depois começa a juntar algumas peças do puzzle, das coisas que não compreendia e pronto. Se quiser compreender, compreende. Se não quiser, queima o livro. Oh, queimar o livro, não. Queimar o livro, não. Nós já lemos tão pouco. Temos tão poucas livrarias. Mas pronto, vamos à atualidade, antes de chegarmos aí. Porque isso é muito interessante. Eu acho que um livro é sempre uma nova forma de nós podermos viajar um bocado, não é verdade? Mas antes de nós viajarmos, porque o Presidente acabou de viajar, vamos ainda ficar aqui na Terra, só para tentar perceber aqui uma coisa. Portanto, será o Presidente, o nosso atual Presidente da República, demasiado ingênuo, na tua opinião, inocente e ausente do cotidiano dos angolanos? Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Júlio de Samaã, da TPA. Sr. Presidente, falava em instantes sobre a importância estratégica deste projeto para a nova e dos angolanos. Queremos saber, nesta altura, até porque é a Sona Logo que está a salvaguardar a componente financeira deste projeto, se há dinheiro para que até novembro do próximo ano, efetivamente, se possa distribuir combustível, como disse em instantes, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se há dinheiro para os hospitais, se há dinheiro para os hospitais, mas então, o dono da obra acabou de dizer, vou entregar em, até falou em julho, julho, agosto do próximo ano. Sr. Presidente, se diz que vai entregar, é porque tem dinheiro. A não ser que eles consigam fazer o milagre de terminar a obra, mesmo sem dinheiro. Mas assumiram contra mim a sua entrega da obra, portanto, fica descansado. Com dinheiro ou sem dinheiro eles vão entregar, mesmo que não haja dinheiro. Portanto, a questão aqui é tentar perceber, será o Presidente demasiado ingênuo e ausente da nossa realidade? Porque, em condições normais, eu não me lembro de uma obra neste país, que disseram que entregaram em dezembro, e entregaram em dezembro. Mas o Presidente está confortável em assumir que as coisas, com dinheiro ou sem dinheiro, vão acontecer. O que é que ele sabe que nós não sabemos? Não, sabe, Tiago, nós somos, nós somos um país que faz festa quando nós lançamos a primeira pedra. Ok. E aqui não estás a referir à fábrica de palitos? Bom, não me estou a referir à fábrica de palitos, mas nós gostamos muito de fazer festa quando lançamos a primeira pedra. E depois, volvidos 12 meses, voltamos para lá e nem sequer a pedra está presente. Ok. Então, é normal que o Presidente, neste momento, eu sinto que ele é a única pessoa que acredita nas coisas que ele diz. E tem necessariamente de reafirmar a confiança que ele tem nele próprio. Qualquer um de nós tinha que acreditar nas coisas que diz, senão é muito complicado. Ok, para não fazer... Para não fazer feio, né? Ok, ok, faz sentido. Agora, agora... Porque se tu dizes assim, olha, eu agora na sexta-feira vou fazer um programa. Mesmo que as pessoas não acreditem, tem que acreditar o que vai fazer. Tem que estar aqui para fazer o programa. Ele é a única pessoa que acredita nele próprio. Já agora, é seguro dizer que até hoje não há decisão, portanto, do Tribunal relativamente aos casos que envolvem Zeno, Walter Filipe, Rabelais, General Dino, Copelipa? Sim, não há. Não há porque... Porque uma coisa... Lá está, mais uma vez. Uma coisa é a vontade que nós temos de julgar um processo. E outra coisa é a realidade do país. Outra coisa é a realidade do país. E a partir daí, nós sentimos que aqui... Sentimos e vê-se que há um fosso entre a vontade que eu tenho de fazer alguma coisa e o país real. No país real, o procurador tira do seu salário para comprar folhas. Mas num país real, na procuradoria, há folhas. Num país normal, na procuradoria, há folhas. Num país normal, uma pessoa está numa sala, ou seja, a sala de audiências é quente, não tem iluminação, não tem ar-condicionado, e a sala, se calhar, de um secretário do tribunal tem tudo isto. Então, e este é o país normal. E o que aconteceu realmente nesses processos, é uma coisa que eu acho que nós deveríamos extinguir. Nós temos em Angola uma coisa que se diz fórum especial. Fórum especial. Significa dizer que até determinada categoria para pessoas indicadas, por exemplo, nomeadas pelo Presidente da República, ou que tenham exercido um determinado cargo, são julgados diretamente no Tribunal Supremo. Tudo o resto, eu tenho tudo, o resto somos nós. Começámos lá embaixo. A plebe! Tudo o resto somos nós. Só que, na prática, os tribunais de primeira instância, os tribunais de comarca... Peço desculpa, peço desculpa. Se o resto somos nós, é suposto, portanto, o fórum especial ser os que ganham a adjudicação direta, e o resto é o concurso público, sendo que não existe concurso público... É o que eu ia dizer. Ah, boa, boa, boa. É o que eu ia dizer, mas qual concurso público? Pois, é isso, é isso, é isso. Porque nós os concursos públicos estão suspensos, não é? Exatamente. Nós agora estamos com prévia qualificação, a adjudicação direta, porque temos pressa, temos pressa. De que eu não sei, mas temos pressa de fazer coisa. Haja dinheiro ou não haja dinheiro, haja o que haja. Vamos acabar as obras. É isso, mas estava, estava... Então, o que eu estava a dizer era, os tribunais de comarca acabam por ter mais tarimba, mais traquejo, mais domínio. E o fórum especial até então não tinha. Ok. Se calhar criamos muita expectativa em relação ao fórum especial, que de facto não tinham traquejo para julgar estas questões. Ok. Agora têm que decidir. Se somos capazes ou se não somos capazes de... Também, de condenar as pessoas e de ler, de ler muitos processos, porque sabe o que acontece? Não sei se as pessoas sabem, porque no Tribunal Superior a maior parte, a maior parte não, os conselheiros têm passaportes diplomáticos, não é? Ok. Então, como têm já uma certa idade, um certo prestígio, eles julgam um processo, depois saem para fazer férias. É mentira. E voltam de férias, depois têm de sair para fazer consultas, não é? Ok, mas esses não são os que ficam lá depois a dizer, ah, vamos fazer manifestação. Não são esses. Nem pensar. Mas ele não pode fazer manifestação, ele é dos contra quem se manifesta, não é? Oh, exatamente, exatamente. Não, mas às vezes os juízes têm a sensibilidade de ir para a rua a pedir melhores condições de vida. Juízes e procuradores, esses de primeira instância, não é? Ah, esses também, esses não são do fórum especial, eles são nós. São nós, são parte de nós. Porque parte de nós tem esse desejo, não é? Mas há pessoas que, de facto, o fórum especial, é assim, nós temos que repensar verdadeiramente isto. Se eu pudesse decidir, uma das propostas que eu faria era acabarmos com o fórum especial. Ok. Ok? Pronto, todo mundo começa em baixo. Ok. E então, como todo mundo começa em baixo, nós vamos dar regalias a todo mundo que está em baixo para subir. Exatamente. Porque, repas, os do fórum especial são capazes de receber viatura uma vez por ano, viatura topo de gama, e depois recebe uma nova. E eu penso assim, bom, se calhar se vai receber nova, provavelmente deveria passar aquela para o outro. Não. Mas também não, 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 não. Mete no outro lado, recebe mais. O que está aqui em baixo, o que trabalha sério, o que tem o fluxo do processo, tem que pedir, às vezes não tem, muitos deles não têm mesmo. Eu, recentemente, fui tratar de um documento, fui buscar um documento, há uma banda, e entrei na sala, e eu não sei como é que as pessoas trabalham. É assim, nós, nós humoristas, nós gozamos com os funcionários públicos, mas a quantidade de documentos, arquivos, tipo, aqui não há digital, nós não vamos chegar nessa banda? A quantidade de documentos que estão ali, uma pessoa, não tem como, tu tens um sistema que funcione com a quantidade de dossiês que nós temos, tipo. Eu estive a ver um posto de um amigo agora no Facebook, disse que alguém foi a uma televisão qualquer, falar sobre inovação tecnológica, estava a ensinar como é que se converte um Word para PDF, né? Pronto. Isso dava jeito. Dava jeito, inovação digital. Estamos a rir, mas isso se calhar dava jeito, né? Nós estamos mesmo, é mesmo esse o nosso nível, né? É mesmo esse o nosso nível, né? Não, não, é, pá, desculpa lá, nós temos que aceitar, pelo menos, né? Sim, 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 não é, não é, não é. Batemos no fundo, só que depois veio o Jean-Claude, levou o fundo. É, 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 é muito, não, porque, assim, o volume de dinheiro que se gastam com folhas, com papel, é, é enorme. Não faz sentido. É enorme. Quando nós resolvemos isto com um aplicativo simples, que manda documento, recebe, manda documento, recebe, não imprime, simp... Simplifica? Simplifica? Simplifica, não simplifica? Pronto. Eu tento, eu juro que eu tento. Não, mas são coisas incompreensíveis, porque, de facto, nos tribunais em concreto, é humanamente impossível fazer mais do que se faz. Com o que lá está, com as condições que têm, em primeiro instante, nos tribunais de comarca, é humanamente impossível fazer o que lá está. Depois, o que é que isso precipita, né? Se têm estado atentos a ver, é que mal abre um concurso para um tribunal superior. Qualquer que seja, está todo mundo a ir para lá. Só que, como é muita gente a ir para lá, começamos a fazer esquemas. Depois chega lá uma pessoa que tinha sido condenada num sítio que não deu para ser júri num determinado local, mas chega lá. Por quê? Porque as pessoas sabem que chegando lá, tem viaturas de graça, tem salário a triplicar, tem benesses, e fica descansado. É uma reforma assegurada. E trabalho? E trabalho? Não há assim um sítio, não, vou para ali porque ali trabalha-se bem. Não caiu o cenário dele. É sempre por causa de um Lexus, um VX. Mas onde se trabalha bem, não pode ir lá qualquer pessoa. Tem que ir uma pessoa como tu que trabalha. Ah, mas aí depois não dá dinheiro, né? Só trabalha. Ah, vocês mandriões sabem muito, agarrados. Isso é complicado. Eu tive, hoje, hoje, tive a fazer uma comparação. Estávamos a estudar, estávamos a analisar um acórdão do Tribunal Constitucional e é acórdão número 825, por aí. Depois eu tive a lembrar que aí em 2012, tínhamos visitado um tribunal europeu, em 2012, os acórdãos aqui do Tribunal Constitucional estavam em cento e tal, duzentos e tal. E lá, cada secção tinha um fluxo de produção de mil acórdãos por mês, né? Por mês. Para fazer depois o cómputo geral ao ano. Em 2012. Ok. Nós estamos em 2023. 2023. E nós ainda não chegamos ao acórdão mil, né? Só para ter uma ideia, o Tribunal Constitucional, ainda não chegamos ao acórdão mil. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nós não temos muitos problemas de lei, de justiça? Ou quer dizer que... Andamos a empurrar processos. O sistema não... Não é capaz, não tem capacidade para dar resposta. Não tem capacidade para dar resposta. Para dar resposta. E não tem capacidade para dar resposta por essa razão, porque nós olhamos para o Tribunal Superior e assim... Em outros países, em outros países, e nós fazemos muitos eventos internacionais com muitos magistrados de outros países, quando falo de outros países estou a falar dos palopos, inclusive, e até da lusofonia, em que o juiz não recebe uma viatura topo de gama. O juiz não tem casa. Não tem as regalias. Não tem essas regalias que não ajudamos, porque chega o juiz, tem um salário, e depois ele, com o salário, consegue o crédito, consegue a casa quiser, no sítio onde ele quiser. Mas o problema está, nesses países, o quansa hoje é o quansa amanhã. A maca aqui, eu acho que nós também... Um marimbundo rouba por quê? Ele rouba porque hoje um milhão é um milhão, amanhã um milhão, outro milhão é um milhão. É por causa das damas, nós chegamos a essa conclusão, não é? Não. Não? Ok. Porque de outra forma, onde é que ele ia meter o dinheiro? Não é, não é. Eu também acho. É pá, pronto, mas hoje em dia... Detox, detox. Se nós estamos a falar de foro especial, e depois a plebe, o Mano Vicente está no foro especialíssimo? Não, é uma coisa, é foro especial, eu quando digo foro especial, é alguém que pode ir sentar no banco de reis. Já, o Mano Vicente já, nele, como não senta... Há imunidades, aí nós temos imunidades. Mas as imunidades não acabam? Isso, essa mambo é tipo a vida toda? Não, eu também quero! Não, não quero. Quer dizer, já agora... Não, há um prazo, acredito que há um prazo, não? De imunidades, há, mas depois é preciso investigar, não é? Ok, e se nós ainda estamos no... ainda não chegamos ao Acordo Humil, não é? Sim, ainda temos muita coisa para investigar, depois se não estiver cá, tem que pedir cooperação lá em cima. É mais complicado. É mais complicado, e para pedir cooperação tem que traduzir, não sei onde é que ele está, se calhar tem que traduzir aquilo para árabe, documento. É, é um pânico, é outro pânico. É complicado, leva muito tempo, leva muito tempo. Aí tem que traduzir do português para inglês. Do inglês para árabe. Depois a resposta tem que ser do árabe para inglês, depois do inglês para português. Quando for aí para inglês ver já. É outro mandato. É outro mandato. É outro mandato. Eu nem queria falar disso, eu nem queria falar disso, mas coincidentemente, porque estás a falar do outro mandato, há aqui uma notícia que eu queria que tu comentasses. Portanto, o Grupo Carrinho avisa que se for atacado no próximo governo, será um tiro no pé do futuro presidente. Está gozando o quê? Ah, cá. Fiquei a leção do Benguela, não é? Come on, man. Porque aqui estamos a falar um bocado sobre o próximo presidente, eventualmente. Como é que tu, enquanto angolano, vives esse cenário todo, como é que tu vês uma notícia dessas? Tu lês uma notícia dessas? Que análise é que tu fazes? O que é que tu achas que... Porque assim, eu imagino a Isabel. A Isabel lê-se, o Mambu diz, fia-te na virgem, não corras. Eu vejo assim, tipo, ah, só que não. Agora, como é que nós conseguimos analisar isso? O que é que se passa? Não, no fundo, o que eu penso que se passa é um problema que nós, assim, honestamente falando, definitivamente temos que estancar. Isto é igual à instabilidade. Isto é igual à instabilidade. Porque estamos a falar de uma empresa que emprega milhares de pessoas. Estamos a falar de uma empresa que emprega milhares de pessoas. É verdade que as pessoas podem questionar a forma como chegou lá, mas olhando para trás foi o que nós fizemos as empresas que já existiam. Todas elas, todas elas, e nós, tu e eu, estamos a bater palmas, batemos palmas e tudo mais. Ainda hoje usamos a Unitel. Exatamente, pronto. Não sei, consegues falar, não consegui. Mas isso é porque mandaram a Isabel embora. Isso não é problema meu, eu avisei, pede primeiro o código. Mandaram só passar, está aí agora. Então temos esse problema, tens o problema da instabilidade. E se nós formos comunicando instabilidade a cada ciclo de cinco anos, nós não vamos conseguir estabilizar o país. Nós não vamos conseguir estabilizar, esse é que é o problema. Isto, essa, perdão, perdão, é que agora que estás a falar da instabilidade, isso é a mesma conversa que vem quando há uma manifestação e a conversa que vem é, ah, os arroceiros, é tipo a mesma conversa de todos os anos, dá valor à paz, dá valor à paz. Tipo, crianças nasceram agora já nem sabem o que é guerra, mas tem que se lembrar que tem que dar valor à paz. É essa a conversa. É porque as pessoas fazem questão de lembrar, porque assim, há medo, e Miyakoto, nós às vezes citamos muito Miyakoto, quando diz que há pessoas com medo que o medo acaba, não é? Ok. A forma, quando eu digo assim, eu me vou manifestar, a demonstração de força que faço, que as autoridades fazem na rua, é, 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 para lembrar, cuidado, né? Cuidado, olha que o vosso medo não acabe. No fundo, isto é tudo um conjunto de medos, né? Porque no dia em que o medo acabar, nós seremos necessariamente um país diferente. Exatamente. E as pessoas têm medo que o medo acabe, e cada um que vem tem que fazer demonstração de força para dizer, eu é que mando, eu é que mando. Olha, queres ser rico, serás rico. Eu quero, eu quero. Tu eras rico, vais ficar pobre, né? Eu quero. E pronto, não, mas agora não. Quando é que é a minha vez? Como é vocês também toda hora? No próximo mandato. No próximo mandato? Estou contigo, meu presidente. Não sei quem é, mas estou contigo. Não quer saber, vocês têm toda hora a fazerem contas. Eu acho que quero também ir para a Europa. O próximo presidente te mete lá na comunicação institucional do presidente, eu acho que depois... Não, eu só quero ficar rico, eu não quero ter que mentir, eu não quero ter que vos mentir. Para isso era advogado. Então, é... Não, porque... Come on, man. Eu até tenho a licenciatura, eu sei como é que a coisa funciona. Não, advogado não mente, advogado defende. Defende, como puder, né? Por falar nisso, a tua tese de doutoramento tem como título o Estatuto do Arguido em Angola. A semana passada, nós recebemos aqui uma ex-condenada a Celeste de Brito. E contou-nos muitas coisas, inclusivamente de como é que a coisa funciona dentro da cadeia. Que aparentemente é um parque de diversões, né? O Riquinho foi passar férias, ela escreveu uma tese. Só estou à espera de saber o que é que o Augusto Tomás fez. Então, a questão é que tentar perceber, afinal, que direito é que cabe aos presos? E porquê que é sempre violado? Não, porque, rapaz, é suposto que o sistema penitenciário e a condenação de alguém seja uma oportunidade de ressocialização e reintegração na sociedade. E as nossas cadeias não ressocializam e não reintegram. Ok. Não tens condição para isso. É impossível. Ou seja... É impossível. Ou seja, mas espera aí, mas nós todos vimos o Augusto Tomás, saiu com o melhor aspecto. Melhor aspecto, se calhar... Se calhar só o físico. São oportunidades que nós temos, sabe, quando estás encarcerado. É uma oportunidade que tens de pensar bem na vida, né? Também não podes ir para o lado nenhum, né? Não tens praia, não podes... Tens que estar lá. E aí tens que ler, lês a Bíblia toda, de frente para trás, de trás para frente. Depois os familiares levam-te uns jornais, também voltas a ler e ganhas hábitos de leitura, né? Ok. Hábitos de descansar, né? Porque o dia passa tão lento. Devagar, né? Comes, descansas, fazes uma cesta, levantas, voltas a ler, voltas a comer, dormes. Mas ressocialização e reintegração, as nossas cadeias não fazem. Porque há um padrão internacional, de metros quadrados mínimos, por pessoa. E nós não respeitámos isso. Sabe que eu tenho a impressão que nós sempre fomos muito fortes no basquete. Mas eu penso que os nossos estádios, tipo a FIBA se vem aqui para ver os nossos estádios, que foram uma massa, não sei se vocês sabem, não sei se pagam imposto. Então, o que eu estava a dizer, os nossos estádios não têm o piso internacionalmente... Adepuado, de patrão internacional. Exato. Mas depois eu penso, mas os nossos jogadores também viajam num avião de carga, então se calhar não é só conversa. Detox, detox. Mas quais? Os do Irão? Os do Irão? Os do Irão para algum lado, não sei para onde, mas os do basquete, os de futebol, de um modo geral, lá está, é aquela parte que está lá embaixo, continua a ser o resto e depois o foro especial. Sim, porque é assim, enquanto país, se nós não compreendermos realmente para que é que essas instituições existem, a importância de todas as instituições, mas aqui nesse caso é o respeito do desporto. Se não compreendermos, se não respeitarmos, vai ser só mais uma coisa, é fazer por fazer. Para inglês ver. Não, nem sequer é para inglês ver, é só para continuar a tapar um furo o que sempre foi assim, sempre fizemos assim. Exatamente. E então vamos continuar a fazer assim porque sempre fizemos assim. Então não tens, não tens, quando nós pensarmos realmente nas coisas, pensarmos na função social de cada atividade profissional, cultural ou outra, ou recreativa até, nós vamos pensar diferente. Mas enquanto não pensamos nisso, não conseguimos chegar lá. Não pensamos nação. Não pensamos nação, não pensamos desenvolvimento humano, não pensamos harmonia, não pensamos saúde, não pensamos bem comum. Portanto, o Zeno estava numa cela, dois passos para frente, dois passos para trás. Sim, estava. Aqui não há aquela conversa de porque é licenciado, a cela tem quatro passos para frente, quatro passos para... Não há um cenário, tipo, um estatuto diferente para uma pessoa mais... Isso não é internacional ou aqui nós estamos... Não, não, isso depende. Aqui é inter-nacional. Não, nós, as nossas cadeias definitivamente não socializam, não. É difícil. Nós podemos encontrar casos raríssimos de pessoas que estão porque os estabelecimentos prisionais estão super povoados. Ok. Estão acima do padrão africano. É impossível. Há muitas decisões da Comissão Africana sobre as condições de detenção e as condições das prisões em Angola. Angola, mas por África, por África toda também, não há muito por aí. E não temos, porque, repare, quando uma pessoa é condenada, lhe é restringido o direito à liberdade, não é? Que é aquele direito que nós temos, que é um direito de ir, vir e ficar. Mas tudo o resto deveria continuar lá. O direito à educação, o direito ao lazer, o direito ao recreio, o direito à saúde, tudo o resto deveria continuar lá. Então, nós retiramos tudo. Não, o problema é que quem não está na cadeia já não tem. É engraçado que tu digas isso. Porque vão dizer, lá estão a tentar coisas. Mas nem há passeio. Não há passeio. Pior, nós estamos na altura da escola. E provavelmente há pessoas a nos verem, há pessoas nesta sala que ainda não conseguiram matricular as crianças. Não, e depois tu passas uma notícia do estilo. Na província de Luanda, um milhão de crianças ficam fora do sistema escolar. Pô, já imaginaste o que é que é um milhão de crianças no Luxemburgo? É tipo o país, quase. Diz-me só mais uma coisa. E quando te dizem um milhão de crianças fora do sistema escolar, não aparece ninguém a pôr o cargo à disposição. Não aparece alguém envergonhado, tipo, ah, falhamos, mas vamos tentar. Já nem nos mentem. Não, porque... Nós temos que fazer um esforço de continuar a acreditar no país, porque de facto nós temos um grande país, mas assim como está, não vamos ao lado nenhum. Não vale a pena criarmos expectativas, não vamos ao lado nenhum. Nós estamos a falar de Luanda. E se nós estamos a falar de Luanda, imagina o resto do país. Exatamente. Quantas pessoas é que estão fora do sistema? Crianças. E quem é que se preocupa com elas? E estas crianças hoje têm seis, sete, oito, nove anos. Amanhã têm dezenove, vinte, depois o que é que elas são? Não estudaram. E depois, quando chegar aí na altura da paz, temos que aproveitar a paz, temos que agradecer por não pegarmos mais nas armas. Dredo! É complicado. Essa criança, ainda por cima, ela que de um lado tem essa, eu vou dizer, mediocridade social, e do outro lado tem a internet que lhe mostra outros mundos. É muito complicado, porque isto, isto dói realmente, percebes? E aí, planos que se fazem em Angola 2025, 2025, 2050, quando a expectativa é nós tentarmos até 2050 aumentar o nível do ensino primário, coisa parecida. Mas não aumentas nos orçamentos? Não, não, porque tu deixaste de construir, eu tenho estado a pedir às pessoas para fazerem essa comparação, só em Nwanda. Comparo só o Muto e a Kivela, o Imel, o Macarenko, compara essas escolas, o Gingamband, com as escolas que foram construídas depois da Independência. Que eram as mesmas, não é? Aquelas infraestruturas já existiam, o Salvador Correia já existiam, a escola comercial, tudo já existia. E o uso que nós damos a elas hoje... Hoje, o uso que damos hoje... E o que elas formaram naquela altura, não é? Exatamente, e as estruturas paralelas foram construídas hoje. Hoje que nós aumentamos diametralmente o número de população. Exato. Que tipo, que qualidade de escolas é que nós construímos, não é? Porque nós hoje temos, ah, temos 20 escolas e temos 15 salas de aula, não é? Quer dizer, eu tenho, eu levanto uma estrutura em quadrado, em alvenaria, depois o aluno quando sai da sala, da sala... Sim. Está na rua. Está na rua, depois está na estrada, por exemplo. Exatamente. Como é que eu vou ensinar beleza, estética, harmonia nesta criança? Eu não consigo ensinar, ele não consegue pensar, porque se a escola nem... são salas de aulas, não tem casas de banho, ele claramente vai ter muitas dificuldades em se enquadrar num sítio qualquer, porque ele chega, começa a pensar que as coisas foram feitas para não tocar, por exemplo. E como é que nós educamos isso? É só a maioria das pessoas que estão fora do sistema, não é? E somos nós, porque os outros têm os filhos a estudar no estrangeiro e... E não estudam, depois voltam e são burros! Espera aí! É que essa conversa, eu também estudei lá fora, eu sei, eu sou um burro, eu sou burro, não se engana! Estou aqui, estou aqui, não tem vez de ir lá fora! Então, a ideia aqui é tentar perceber, tu tentas safar, mas mesmo quando tentas safar, não te safas a médio e longo prazo, porque se eventualmente, é um exercício que eu tenho tentado fazer, se eventualmente mandas o teu filho para fora e ele vê outras coisas e depois ele volta e não tem nada daquilo que ele viu e não vai ter, e depois tu és responsável por alguma coisa e não fazes, não dá resultado, como é que tu achas que é a relação? Tipo, há respeito ou continua a ser o cenário do medo? Tiras o medo da rua e pões o medo em casa? Pelo, porque eu acho que, o que eu vou dizer, acho que essas pessoas depois enfrentam um dilema. Ok. Que é, o filho se estudou realmente, que é uma pessoa extremamente competente, como se vê filhos de muitos concidadãos nossos, dizem, olha pai, obrigado por tudo, mas eu não regresso. Ok. Não regresso, não há condições para mim, não fico, fico aqui onde eu estou, vocês podem ficar por aí, eu não regresso. Ou então, se não estudou, vem aqui e o pai tem que arranjar um biolo para ele fazer, não é? Biolo. E depois vai acabar num fórum especial. Assessor, acaba assessor. Paz benéfico, enquanto estás habituado ao ar-condicionado, depois também faz confusão na pele. Não pode só agora, vou começar a transpirar, que é isso? Não pode andar de I10, tem que ter uma viatura mais... Curiosamente, falas no I10 e nessas situações, é importante nós contextualizarmos. Esta semana houve um acidente, que aparentemente era com o ministro, mas depois o ministro disse que não era. E depois veio uma informação que parece que foi com o filho do presidente da Assembleia, que eu não sei se isso está confirmado ou não. Mas também ninguém veio desmentir nesse caso concreto. Eu quero fazer aqui um exercício, que é, o que é que acontece quando o meu pai é boss do Estado, eu pego no carro do Estado, vou a conduzir e tem um acidente? Não, é normal, é que neste momento, o que deveríamos estar a discutir já neste caso em concreto, era o processo, o crime que foi instaurado contra o titular. Porque nós temos no Código Penal uma coisa que se chama peculato de uso, ok? E o peculato de uso é utilizar meios públicos, meios de Estado, para fins privados, para fins outros daqueles que estão alocados. A partir daquele momento, uma pessoa tem que ser constituída como autor de um crime de peculato de uso. E como nós temos também no Código Penal uma coisa que se chama, no artigo 26, uma coisa que se chama ilicitude na comparticipação, quer dizer, o titular do cargo é constituído e arguído, mas é também constituído e arguído a pessoa que estava a deslocar-se na viatura sem isto, os dois eram constituídos e arguídos. A notícia tinha de ser esta, percebe? Só que nós, como estamos num país que agora é a vez dos outros, a notícia é outra, estamos a discutir outro assunto, porque aqui devemos discutir se o Procurador-Geral da República e se a Direção Nacional de Administração e Ação Penal constituiu ou não constituído, arguído a pessoa que desviou um meio que está alocado para o Estado, pelo Estado para uma determinada função, para fins outros que aqueles que não são. é o que deveria acontecer a todos, é o que deveria acontecer a todos. Ou seja, a lei devia funcionar, a lei, o direito... A lei é boa, a lei é boa. As pessoas, são as pessoas que aplicam a lei. As pessoas, é uma questão de pessoa. E a mentalidade para aplicar a lei, porque, pronto, isso também é como tudo, se eu consigo perceber que vou a eleições com uma pessoa e quem ganha é uma, eu fico atrás, eu é que fico o chefe, quem ganhou fica junto... Isso aí já percebemos como é que a coisa vai funcionar. Essas são as questões. As pessoas dizem sempre, ah, não, mas ele tem, ele tem, a Constituição assegura isso. E há, a Constituição assegura, mas são as armadilhas que permitem depois que as pessoas tenham qualquer coisa como dívida moral, sabe? E as pessoas, quando têm uma coisa de dívida moral, as pessoas têm que agir acomodadas a pessoa para quem deve, então tem que definar o chefe, mas é para fazer ou não é para fazer? Não, não, não faça nada, deixa estar. Pronto, então, se é para deixar estar, deixa estar, porque sabe que não está lá... Não vai haver consequências, não é? Não é mérito, exatamente. Ok, ok, tu falas com frequência da diferença que faz o juiz de turno, quando alguém vai preso e o procurador estar ausente. Recentemente, porque eu, quando vejo isso, eu presumo que deve ser uma festa, recentemente falava com outro advogado, que me falava de um caso que é, com alguma frequência, o SIC convida indivíduos para irem prestar declarações, à sexta-feira à tarde, e esses indivíduos acabam por passar lá o fim de semana. A minha questão é, é porque o SIC se sente sozinho, ou...? Porque isso acontece, isso acontece. Já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu com mais frequência. Já aconteceu com mais frequência. As alterações, as últimas alterações legislativas estão mais ou menos a tentar estancar isso. Ok, já foram aprovadas? Já, já está, já está a funcionar o juiz de garantias, a menos que seja em flagrante delito, agora, a menos que seja em flagrante delito, porque fora do flagrante delito, nem o SIC, nem o procurador, hoje, lá onde te vê juiz de garantia, tem competência para, eu até digo, reter a pessoa o fim de semana para apresentar. Ok. Isto aí já... Já está, já está melhor, já está, já está melhor, já está melhor, o SIC já não descendo sozinho. Já, já diminuiu bastante e os juízes de garantia têm estado a fazer um esforço muito grande para estancar isso, mas claro, o que nós temos é na proporção, o número de juízes diversos, o número de densidade populacional não nos conta, estamos aquém, estamos aquém. Se calhar, se deixarmos de dar viaturas e benesses a alguns superiores, temos capacidade de pagar salário para mais gente. Se calhar, não sei se é o Ministro das Finanças, Justiça, estão nos ouvindo, se calhar começar a cortar, a Ministra das Finanças já quer começar a cortar com umas coisas, não lhe deixam, mas... Não, mas isto faz-se mesmo contas, se nós fizermos contas, vamos calcular o seguinte... Mas tu achas, desculpa lá, tu achas que só tu é que fazes contas, tu achas que eles que trabalham o nosso... Não, peraí, peraí, desculpa lá, mas, não, isso é genuíno, tu achas que, porque eu e tu, eu perco tempo a fazer contas em casa, e tu também, a minha questão é, tu achas que eles não fazem também as contas deles, se calhar é que são as contas deles, né? Não, pois, esse é que é o problema, o problema é no interesse de quem é que fazemos as contas. O dinheiro é de quem? Exatamente, esse é que é o ponto, no interesse, porque se nós fizermos contas no interesse do Estado, no interesse do Estado, nós poderíamos mandar para a reforma todos os que estão lá, fazer subir outros, e dizer assim, olha, vocês estão a subir com uma mentalidade de jovem, benesses zero, ok, têm passaporte diplomático, viatura, vão pedir crédito ao banco, ok, nós asseguramos aqui a remuneração, vão pedir crédito ao banco, eu não tenho que dar nenhuma viatura, e com o que corto nisto, eu consigo contratar mais juízes e coloco mais juízes e mais procuradores ao serviço da nação. Portanto, o país tem solução. Sempre teve. O problema só está nas pessoas. Nas políticas, né? Nas políticas. E a vontade de implementar as políticas, né? Porque, imagina, não é político isto, estamos a construir muitos hospitais. Não é político. Não é só uma constatação, né? Mas os políticos fazem aproveitamento político, né? Naturalmente, naturalmente. Sim, vamos a construir hospitais, grandes hospitais. Mas os médicos, por exemplo, os médicos, o sindicato dos médicos, têm uma opinião completamente diferente, porque entre construir hospitais de grande qualidade e top de gama, eu vou continuar a ter as pessoas do Capalanca, as pessoas da Rubaldina, as pessoas da Tchetsenha, as pessoas do Kifika, do Benfica, do Ramiro, a irem todos para o mesmo hospital. É só vermos o que acontece com a maternidade, Lucrecia Pai. Ok? É só vermos o que acontece com o hospital pediático, né, Bernardino, David Bernardino. É só olharmos para isto. Porquê? Porque nós temos grandes hospitais, mas depois diz assim, olha, temos aqui capacidade para 200 camas. Mas nós somos quase 8 milhões de habitantes, e não anda, né? 200 camas vão corresponder a que expectativas? Porque nós temos, há hospitais de linha terciária, hospitais, postos médicos, centros médicos, que se calhar deveriam fazer. O dinheiro para construir um grande hospital poderia significar construção de vários hospitais intermédios. Os saizinhos, né, que dessem mais apoio. E estancavam, estancavam. Os casos graves depois eram encaminhados, de locopto ou de ambulância, mas eram encaminhados. Se nós concentramos os hospitais todos, pois é complicado. Falas em grandes obras e não há uma obra maior do que o novo aeroporto de Luanda, quer dizer. Ele é tão grande que era para ser inaugurado em 2011 e estamos em 2023, né? Então, quer dizer, aquilo é o... Aliás, a tesoura está ali... Vai conseguir agora. Desde 2011, ali... Vai conseguir. Como é que tu... Porque já me falaram... Nós já vimos muita informação sobre o aeroporto há muitos anos. E, aparentemente, vai abrir daqui a pouco. Dentro dessa estrutura que nós estávamos a discutir agora, que é a nossa incapacidade para gerir grandes coisas, ou pequenas, grandes coisas, como é que tu vês o novo aeroporto, sendo que é bem longe, aparentemente, há umas horas ainda do centro. Como é que tu... Como é que te sentes? Não tens de passaporte diplomático, mas... Não, não, não. Sou do ordinário. É, Zuzu, é o resto. É o resto. Não, eu... Assim... Gostaste? Viste o... Eu já estive lá, já estive lá. Oh, nice. Já estive lá. Boa. Em conflitos, não é? Mas estive lá... Em conflitos. Estive lá ver o aeroporto. É uma obra que vale a pena. O meu problema é... É assim... Nós não somos... Placa giratória de nada. Nós não somos placa giratória de nada. Eu, quando vou, passo por Addis Abeba, o orgulho de estar no aeroporto, na Etiópia, é ver cerca de 100 aeronaves da Etiópia Airlines. Só da Etiópia. Só da Etiópia Airlines. De um lado. E do outro lado, depois vês a British, vês a TAP, vês tantas outras. Mas tens 100 aeronaves da Etiópia Airlines. Ou seja, a Etiópia Airlines é, no fundo, a coqueluche do investimento etíope, não é? Exatamente. Eu falo aqui como leigo. Mas é. Este é o orgulho de nós vermos isto. E nós aqui... A TAG. A TAG é tanto o nosso orgulho. Que tu tens avião laranja, um azul, às vezes não tem nada. Olha, o que nunca tem é o serviço de bordo. Aquela imagem, aquelas máquinas, há bué de tempo. Mas há bué de tempo que aquelas máquinas, às vezes o entretenimento, não é? Nada. Porque o entretenimento paga-se. Aquilo paga-se. Ok. Como tens dívida, por causa do... Através do Kwanza. Oh, pá. Sempre o Kwanza. A empresa provedora suspende. Tranquilo. Mas não nos dizem isso. Porque tu pagas o mesmo bilhete ou pagas um bocado mais. E supostamente, quando tu pagas isso, já pagas com o entretenimento a bordo. Sim, sim, sim. Mas depois, tu tens que encostar o 777, que é mais recente, porque tens que alugar um airbase mais antigo e que não tem um sistema de entretenimento. Então, dizes que o airbase é melhor que o 777, que é moderno, que está completamente equipado. E, então, eu acho que, assim, nós somos um pouco... O angolano é um pouco masoquista, sabe? E gosta mesmo de sofrer, não é? E coloca-se mesmo a bordo da TAG para sofrer, não é? Porque aquilo é um sofrimento tremendo. Uma pessoa fazer uma viagem daquele tipo é um sofrimento tremendo. Mas interessa quem? Então, esse é que é o problema do nosso aeroporto. O que é que vamos fazer? A nossa companhia de bandeira não tem capacidade para... Não tem capacidade para ser uma placa giratória. Não tem capacidade para ser uma placa giratória. E nós também, internamente, não temos condições para viajar. Não somos suficientes. E depois, a nossa economia, o que tu fazes para estar a viajar constantemente. Se viajas é para ir buscar produtos. Porque nós vivemos num cárcere privado de ser aberto, não é? Por isso é que não faz diferença entre nós e eles lá dentro. Nós só podemos sair um bocado. Sair de Angola é extremamente caro. É extremamente caro. Sair de Angola é extremamente caro. Chega a ser caro até ir ao banco de avião do que ir a capital. É uma coisa... Como é que se explica isso? Como é que se explica isso? Somos especiais. Já que estamos a falar de coisas especiais... É difícil. Entre o novo aeroporto... E... Opa, é sério. E o método de superfície? Que... Como é que tu... Qual é o maior bungley? Porque o método de superfície... O método de superfície... Eu lembro... Aliás, na verdade, que era o método de superfície. Que era o novo aeroporto. Eram pelo menos do Augusto Tomás. Isso para não falar do anterior. Mas eu acho que pelo menos do Augusto Tomás. E de repente chegam todos os outros ministros e pegam no projeto. Vamos dar continuidade. Nós temos... É para nisso aí. Mas eu vou dizer, Tiago. Lembras, quando eu estive aqui no programa... Eu já tinha dito isso. Que o nosso problema... É um problema espiritual. Por isso é que o Zé Eduardo voltou. Oh, yeah! Ah, pois é! Agora faz sentido. E por que é que eu te estou a dizer isso? Nós vamos fazer... Grandes projetos. Sempre. Grandes projetos. Vamos anunciar grandes projetos. Vamos lançar... Muitas primeiras pedras. E as coisas não vão funcionar. Ok? Não vão funcionar. As pessoas podem até sair de um conselho de ministros. Todos, muitos, felizes porque decidiram um programa de financiamento, de incentivo, de diversificação da economia. É um para qualquer coisa, um para o PRI, qualquer coisa, saiam de lá e a coisa não vai funcionar. Não sei. Nós estamos à espera... Nós estamos fadados para um insucesso? Essa é a percepção com que tu ficas... Porque nós temos que desconstruir as mentiras de que o país foi construído. Ok. Ok. Assim, ninguém constrói uma relação com mentiras. Ok. Um casal que vive a mentir, sócios que se vivem a mentir. Aquilo não vai lá de nenhum. Exatamente. Porque um puxa do outro lado, o outro puxa. Como não há confiança, não vai lá de nenhum. Esse é o nosso grande problema. Nós montamos muitas mentiras. E hoje, o que estamos a fazer é tentar tapar cada fosso que a mentira abre. Enquanto nós não destaparmos... Tudo de uma vez por todas. Não vamos conseguir ser país, não vamos conseguir fazer grandes coisas. Não vamos. Porque há extratos, recortes de jornais de 1980, da década 80, da década 90, do presidente Eduardo Santos a falar da diversificação da economia. Ok. Mas, mais do que isso, os discursos de Agostinho Neto já eram o mais importante é resolver o problema do povo. A agricultura é a base. Ok. E por que é que não chegamos lá? Não sei. Há uma coisa em comum. Há uma coisa em comum. É o mesmo governo. Exatamente. Mas, detox, detox. Eu preciso de perceber o seguinte. Isso diz o que é de nós? Porque nós escolhemos ficar aqui e fazer vida neste país. Eu, particularmente, sinto-me cada vez mais estúpido. Mas, pelo menos, vocês pagam para eu ser estúpido. Que dá para equilibrar um bocado. Dá para não pagarem nada. É que coisa. Porque, por exemplo, eu pago impostos. E eu não sinto os meus impostos. Eu não... A maior parte das coisas que nós pagamos para o Estado não sentimos o benefício. Então, a pergunta que eu quero te perguntar, porque provavelmente o Zé Eduardo disse isso. Nós estamos aqui a fazer o quê? Papel de parvos só? Nós estamos a fazer um papel de marionetes, né? Ok. Nós estamos a fazer um papel de marionetes, porque nós escolhemos viver aqui neste país, né? Definitivamente. E custa o que custar, também não vamos desistir dele. Mas, temos que perceber que há uma consciência que cresce tranquila. É assim, diz-se que a fruta de tão madura que está cai do podre, né? E, claramente, é resiliente o povo angolano, mas são resilientes as pessoas que cá vivem. Mas, de facto, temos que estar aqui para conhecer isso, para compreender as coisas e, depois, tomar medidas necessárias, que é mudar o rumo disto. E temos que fazer o esforço de mudar todos os dias. O que tu faz, o que eu faço, o que todos fazem todos os dias, a tentar fazer melhor, sem ter que estar atralada a máquina pública, é a ideia de tentarmos fazer melhor. Quando as crianças se levantam de manhã, sei lá, aqui a caminho do Porto Ambuim, a andarem 10 quilômetros para irem para uma escola, eu olho para aquelas crianças e reacendo a minha esperança, porque aquela criança acredita em alguma coisa. Ela acredita que está indo para a escola, né? E acredita que está lá um professor que lhe vai transmitir algum conhecimento. E, enquanto nós tivermos essas crianças a crescer e a acreditarem que é possível, nós que já estamos aqui, que temos outra ideia, também temos que continuar a acreditar, nem que for só para aparecer, para dar esperança aos que vêm para trás. Porque chega uma altura que há de ser incontornava. Aqui, o tempo é um grande juiz. O tempo é um grande juiz, porque se eu tenho hoje 40 anos e o outro tem 60, daqui a 20 anos eu tenho 60 e ele tem 80, já não pode mais, vai dizer, ah, no meu tempo, o que tal, sim, mas vamos meter numa casa de repouso. Ok? E, enquanto isso, nós temos que preparar pessoas para fazer uma angola diferente. Já estiveste no Beiral para estar a falar disso dessa forma, assim, tranquilamente? É, no Beiral e no Beiral. Imagina as cotas do bureau político no Beiral, meu. Ah? Ia ser fixe e iam contar muitas cenas das mentiras que comentaram no Estado, né? Ah, tipo... Às vezes eu imagino, nem é cedo, nem é tarde, e voltámos ao prato do dia, confissões de um estadista. Uma história de José Eduardo Santos, psicografada por Solange Faria e Benja Satula. Mais coisa, menos coisa. Quando o livro sai, explode, explode. Luanda, Angola, os angolanos estavam todos... Não! Como é que é possível? Eu nem sei ler, mas o que é que se passa? Ah! Houve um fusoê, eu nunca vi tanta pessoa que não sabe ler a fazer confusão com o quadro de livro. Nunca, nunca, nunca! Ah! E depois, lançamento. E o lançamento, eu penso que calhou no dia do aniversário. Não. Então, na minha cabeça, eu queria que fosse. Ha, 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 ha. Há muita gente que pôs em questão o livro. Portanto, há pessoas que acreditam que o livro é resultado de conversas que mantiveste com o presidente enquanto eras advogado do Zeno. Há pessoas que... Há passagens que parecem conversas que nós todos temos no quintal há muitos anos. E depois, há pessoas que dizem que vocês alegam ou alegaram que ele reencarnou. Isso está certo? Essa informação? Não está certo? Ok, porque então assim falaram à toa. Não, porque entretanto, na psicografia, incorpora-se, né? Exatamente, exatamente. Primeiro, e que eu saiba, ele incorporou numa mulher, na tua esposa. Essa foi a única coisa que eu acreditei. Eu, eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, enfim, a malta é cética, a malta é cética. Completamente. Mas, não, Zé Eduardo, vocês sabem, vocês sabem, tchê, tchê. Não, é, é assim, é, é assim, calma, calma, calma. Tá bom, não, opa, agora estou aqui, não, é assim, mas a minha questão é, primeiro, não te incomodou, porque eu sei, Eduardo, nós sabemos. Não, não, olha. Nós não conhecíamos outro trabalho, vosso ou dela, eu particularmente, e, portanto, o primeiro, ser logo do grande líder. Minha questão é... Não, porque, como dizes, e muito bem, a publicação, o anúncio da publicação diz que não podemos agradar a gregos e a troianos, mas o anúncio da publicação desagradou gregos e troianos, né? E não sabem ler. Mas, não, foi um trabalho, é um trabalho extremamente sério. E o livro, aliás, nós fizemos questão de dizer isso tantas vezes quanto foram necessárias. O livro é um livro inteiramente psicografado. não há nenhuma conversa direta, não recebi papéis, não recebemos papéis, não recebemos documentos, não tive, nunca estive com, nunca estivemos com Eduardo Santos, depois de abandonar o... O poder. O poder, não. E o livro é psicografado e a psicografia é um fenômeno interessante, extremamente interessante. E, pronto, e fizemos isto. Não me incomodou antes, pelo contrário, deu-me imenso gozo, porque a Sol está aqui, psicografou o livro. Muitas vezes ensaiamos várias técnicas da psicografia, porque nós chamamos isto de psicografia, mas pode ser psicofonia também, há várias técnicas, ou seja, pode ser uma escrita mecânica, em que o espírito incorpora e ele próprio é que escreve, sempre sem que a pessoa que está a escrever tenha noção do que está a escrever. Porque é que estamos a entrar na parada da mediunidade. Exatamente. Só psicografa quem é o médium. Só psicografa quem é o médium. Também tem psicofonia, que é o espírito apodera-se das cordas vocais do médium e fala, e ele, na própria voz, e tudo isto nós ensaiamos no livro. Nós tivemos situações em que foi psicofonia, outra situação em que foi psicografia, e depois passamos para a escrita, a Sol passou para a escrita intuitiva. Como tudo, depois de reduzir a escrita, a cada texto que era reduzido a escrita, tens que ter a responsabilidade de cruzar informações, de passar no crivo, de ver se sim e se não, e estava tudo perfeito na perfeição. Mas, o livro, inclusive, Eduardo Santos, o Espírito, Eduardo, que é assim, porque os Espíritos só têm um nome. Eduardo. O Espírito Eduardo. Manduda. Coloca no livro, no texto, pessoas a quem pudéssemos confrontar. Ok. Em relação a isto, confrontem o Flano, em relação àquilo, confrontem o Flano, confrontem o Ciclano. Ok. Até aí, estava citado, pessoas que estão citadas no livro, Maria Eugênia, Lobo de Nascimento. Abela. Podem confrontar. Abela. Abela. Podem confrontar. Ok. Depois, o nosso espanto foi, lá está o espanto, a Sol é psicógrafa de primeira viagem, assim como o livro, é ele dizer no livro, olha, em relação a isto, podem consultar o camarada Agostinho Neto. Ou seja... E em relação a isto, podem consultar o camarada Jonas Savini. Ok. Isso quer dizer que, eventualmente, o Agostinho Neto e, ou, o Jonas Savini podem incorporar, eventualmente... Não, não, eventualmente, estão lá no livro. Ok. Estão, os textos estão lá. Não, mas pode já sair também um, confissões de um, quase estadista. Eu escapei! Não, por acaso, e o que é que nós fizemos? Fizemos tudo isto e checamos, e checamos a informação. Ok. Por isso é que eu estava a dizer que nós construímos um país com base... Em mentiras. Em mentiras. Oh, nice. E enquanto isto não for desconstruído, nós não vamos a lugar nenhum. Isto é ponto assente. E as pessoas, então, entraram em delírios, não é? Será bom, o Ben já está maluco, e agora, olha o que ele vai dizer, agora fala com os espíritos, agora virou feiticeiro... Perdeste clientes? Não, não. Algumas pessoas afastaram-se de ti? Muitas. Ah, é? Oh, nice. Isso, afinal, é filtro. Afinal, falar com o Zé Eduardo é filtro. Oh, nice. Muitas pessoas. Ah, é? Há pessoas que, assim... Já estavam à procura do motivo, não é? Não, não, não. Decididamente, depois não disseram nada, não disseram mais nada, foram embora e foram. E há pessoas que até fizeram reuniões para falar sobre o que estava a acontecer, mas nunca nos telefonaram, nunca nos disseram absolutamente nada, não é? E há pessoas que telefonaram a outras pessoas para dizer, olha, não vá comprar o livro, não vale a pena, porque estas coisas não entres para aí, não é? Então, temos, assim, reduzimos o ciclo da amizade, reduziu substancialmente. É, reduziu substancialmente, então, pronto, mas estamos completamente confortáveis com isto, porque, assim, o que eu digo às pessoas é que vale a pena ler. Nós passamos por muitas perpécias, eu não vou gastar o tempo aqui do programa para dizer quantas turbulências passamos para o livro vir aqui, se já não está em causa, o livro está aí, vale a pena ler para perceber muitas coisas que nós não compreendemos. Do país. E vou só dar um exemplo, estamos todos nós a ver os golpes de Estado que estão a acontecer nos países francófonos, não é? Exatamente. Nos países... Estão a descer, já está a descer, já. Na África, francófonos, pronto. Não, está a descer. A grande diferença é que lá há golpes de Estado. Aqui o golpe é feito pelo... Pronto. Se repararem bem nos golpes, os golpes não são o foco aqui para nós. O foco é os acordos que os golpes denunciam. Ok. Reparem nos acordos que os golpes denunciam. E agora pensemos assim. Agostinho Neto, aí, diz, uma das pessoas que esteve na comissão para negociar os acordos com ele antes do Acordo de Alvore foi Mário Soares. Ok. Na trajetória de Mário Soares, ele esteve em França. Ok? Antes, quando Salazar andou a correr com as pessoas, andou a perseguir, muitos dos políticos da nova era, depois, 25 de abril portugueses, estavam em França. E a independência dos países africanos, dos países francófonos, foi na década 60. Estamos a falar de mais ou menos 10 anos, 12 anos antes da independência dos países da Cplp. Sim. Ok? Ora, então percebam que era normal replicar-se os acordos francófonos... Com os na Cade Baixo. Com os Cade Baixo. E o que o José Luar diz é, foi exatamente isto que aconteceu. Assim, eu, ninguém me deu a conhecer. Eu tive contato acidental com um acordo que o camarada Agostinho Neto já tinha celebrado com os portugueses. Ok. E este acordo era que eles iriam levar Agostinho Neto ao poder e, por isso mesmo, para ganhar tempo, vamos celebrar o Acordo de Alvore, só para ganhar tempo, mas na devida altura nós vamos entregar poder a Agostinho Neto. E depois reparem o que aconteceu em Angola. Foi efetivamente isso que aconteceu. A independência foi proclamada à madrugada, às pressas. Ok? E os outros cá não estavam. E a partir daí percebam uma coisa. Nós falhamos Alvore. Por causa do Alvore, Alden Roberto e Sabimbe refugiaram-se. Exato. Pronto. Mas por causa do Alvore, foi por causa do Alvore que houve o 27 de Maio. Ok? Foi por causa do Alvore, não, do Acordo Pré-Alvore. Ok. Porque quando os outros jovens que estiveram cá, do lado de cá, que tinham estudado muito a doutrina marxista, quando se aperceberam que havia um acordo que tinha sido celebrado para manter as empresas portuguesas aqui, para manter a administração portuguesa nos setores chaves, como acontece nos países de expressão francesa, disseram, não, nós não vamos admitir isto. Então, a única coisa que nós temos é tirar Agustinete daí. Ok. E este grupo, é este grupo que começou a pressionar. Eduardo Santos diz, eu falei com eles todos. Eram meus amigos, eu falei com eles todos. Falei com o camarada Flano, com o camarada Sigrano, com o camarada Beltrano. E eles apresentaram as razões das suas reivindicações e estavam muito firmes nisto. E o Zé Eduardo? Ele estava... Se calhar também estava... Também, ele como era sensato, se calhar, por acaso Agustinete se calhar exagerou. Não, não, ele estava mesmo do lado de Agustinete. Estava mesmo. Eu falei... Ele ouviu mesmo só, tipo, as cobras estavam aqui a tirar o veneno. Era amigo, era amigo e ele ouviu. Pronto, a partir daí nós tivemos o 27 de maio. Ok. Ok. O 27 de maio também levou Agustinete à morte, ele próprio diz, não é? O 27 de maio levou Agustinete... A partir daí, o que nós fomos fazendo é construir mentiras por trás... Por cima de mentiras. Por cima de mentiras para chegar até aqui. Agora, uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. A sério? É porque tudo o resto elas gostam. Ok. Prepara-te. Aqui a imortalidade do espírito. Tiago. Ok. O espírito é imortal. Vamos ensaiar uma coisa. Mesmo que aqui as pessoas não acreditem. Mas imagine... E eu já estou a pensar neste exemplo desde que me convidaste para vir para aqui. Imagina que tens um vizinho. Que é teu inimigo. Ok. E ele morre às tuas mãos. Morre numa rixa, não é? Ok. Por causa do vaso que está no meio que ele acha que deveria encostar para aí. Tu dizes, não vai mesmo ficar aqui porque aqui é o meio. E nesta rixa tu empurras e ele morre. Imagina que o espírito dele aí não morre. Exato. O que é que parece que ele vai nutrir em relação a ti? Ódio. Continua. Né? E se ele tiver ódio e se ele não morreu, né? Ele tem ódio e tu consegue influenciar nas decisões. Mas tu não dás conta dele. As tuas decisões também vão ser podres. Porque ele começa a influenciar-te nas decisões que te levam a cometer erros. Ok. Então imagine que o 27 de maio foi uma chacina. Sim. E entre as pessoas que foram assassinadas, muitas são espíritos tranquilos que fizeram a sua passagem e outros são espíritos combativos, guerreiros e que não se conformaram com isto. Onde te parece que eles vão viver? Na cidade... Eu ia dizer na Cidadela. Eu cresci na Cidadela. Eu cresci na Cidadela. E lá tinha muitos espíritos malucos. Ah, pois. É engraçado. Porque considerando essa conversa dos espíritos, Há um escritor jornalista do leste, da Europa do leste, que teve cá nos anos 50, anos 60, até a altura da independência, mais coisa, menos coisa. E ele conta que Luanda, naquela altura, é tipo o que nós fazemos, nós vivemos para a sexta-feira. Porque Luanda tem aqui um cenário à volta, uma energia, uma porrada de espíritos, que é mentira, que nós não vamos fazer nada. É tipo eles todos... É tipo um marimbondo que reproduziu. E então, aqui é possível, não é a primeira vez que eu ouço, que há aqui uma carga, uma energética, muito forte sobre o país. E sobre os centros de poderes. Sim, sim, por causa de tudo o que aconteceu no passado. No passado, no passado. No passado, no passado. E portanto, quando tu falas das mentiras com que nós fomos construídos, dá para cruzar alguma informação e perceber mais ou menos... As pessoas não acreditam nisto, mas se eles tiverem algum sítio preferencial para ir viver, é na Cidade Alta. Ok. E se há um propósito deles é, se esses acabaram conosco, eles também não vão ter sucesso. Ok. Não vão ter sucesso. E então, como nós ignoramos que eles existem, o que é que nós fazemos? Nós agimos como se fôssemos os donos da razão. Exatamente. Só que eles nos estão a influenciar. O ego. Continua a investir no aeroporto internacional. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai ter lá nenhum avião, mas insista nisto. É, é, é. Depois... Não vai dar nada. 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 Ok. 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 Depois a gente diz, ah, agora tem uma ideia... Metro. Metro. Metro de superfície. Mas de superfície. De superfície. Os cotos nós esquecemos, mas de superfície. É verdade. Olha, manifestação é para bater nesses miúdos. Porque o que é que acontece? Criam aqui uma áurea negativa em torno das políticas. E até que eles sejam corridos. Porque eu imagino... Pronto, há coisas que nós depois não podemos dizer mais. Há, por exemplo, cartas diretas que Gés está a escrever para alguns dos antigos colaboradores. Ok. Numa delas, ele diz assim... O Gés, não é? Exatamente. Diz assim para ele. Camarada Flano, quando decidimos escolher o camarada Flano para sucessor, nós tínhamos garantia que as coisas iam correr bem. Mas aquilo já era parte da nossa expiação. Nós não sabíamos. Era, afinal, estávamos a escolher uma pessoa que nos ia dar chicote para nós começarmos a pagar ainda em vida o que nós fizemos. Uh, 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 parceiro. Faz algum sentido. Faz algum sentido. Então, temos aqui situações que... Por isso é que eu disse que isso desagradou gregos e troianos, né? Coincidentemente. Porque se nós realmente quisermos reconstruir Angola, temos de repensar essa dimensão. E repensar essa dimensão... Mas isso é só com verdade. É. É só com verdade. É. Aceitar os erros, né? E eu digo uma coisa. Nós vimos aquela comissão que foi criada, a CIVICOP, ou qualquer coisa parecida, que foi procurar ousadas na jamba, certo? Mas reparem uma coisa, que é um ponto em que nós não discutimos. Nós não podemos comparar, morte é morte, reconhece-se isto, mas não podemos comparar mortes na jamba com mortes do 27 de maio. Não misturemos as coisas. É. Porque no 27 de maio é o Estado, com sua máquina pública, com dinheiros públicos, que foi contra cidadãos. É o Estado. Porque ninguém está a discutir as mortes na guerrilha, no maiombe, na quarta região, na primeira região. Ninguém está a discutir isto. Estamos a discutir depois da proclamação da independência. O que é que aconteceu é instrumentos públicos que foram usados para chacinar. E instituições públicas é que chacinar. Então é uma coisa que nós não podemos juntar, não podemos misturar. Mas é engraçado, acho que a televisão misturou tão bem, que na mesma semana o Adalberto estava pedindo desculpas. Eu fiquei tipo, nigga, what? Nós estamos nisto, então, mas quando misturas, quando misturas... Fica tudo, fica confuso, né? Lê o jeito. Olha, e a solta aqui, a parte do 27 de maio foi um dos momentos mais difíceis que ela psicografou. As pessoas não têm a noção do que é que é isso. As pessoas pensam que isto é um charme que estamos a fazer. Por exemplo, se a sol senta 30 minutos para psicografar, depois tem que descansar 3 horas. Ok. Eu acho que já vi situações do Chico Xavier. Exato. Tenho pessoas na família que alegam ou são médiums. E eu tenho a impressão, e isso é uma coisa assim muito presente na minha família, eu tenho a impressão, quando eu era criança, eu vi uma minha prima a encarnar, ela era mais velha, mas encarnou numa criança. Ok. Portanto, aquilo na altura achei engraçado, porque eu sou parvo. Exato. Mas depois comecei a ficar com medo, tipo nigga, comporta-se. Exatamente. Mas, e depois a vida vai-me mostrando coisas sobre coisas que eu não sei explicar. Até aí, tudo bem. Eventualmente, nós vamos querer muito ter a sol aqui, para também começarmos a falar sobre essas coisas, de modo geral. Até porque, pelo que eu percebi, em dezembro sai o da Rainha Elizabeth II. Não. E, e, e... Eu estou a imaginar... Não, agora eu estou a imaginar os ingleses e ingleses a reclamarem... Oh, come! How dare you! Oh, mother... E há, mas não é? E quando eu digo os ingleses, são os nossos miúdos que mandamos para a Inglaterra. Sim, 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 os mesmos, né? E que voltam sem saber falar inglês. Por quê? Porque eu estava... Mas tu não és de todo o psicógrafo. Não, não, não. Não sei. Mas imagina... Se fosses... Se fosses... Era possível, porque eventualmente já falaste com ela e com outras pessoas sobre isso, era possível que nós nesse momento tivéssemos aqui espíritos? Não, é assim, nós não vemos, mas eles estão... Mas eles estão... Pai? Pisca a luz, pisca... É, só piscou! Tu és católico? Sou. És católico devoto? Sim. Exatamente. Recebeste algum sinal de reprovação da Igreja? Houve algum... Alguma... Algum cenário de lá dentro? Alguma reprovação? Algum... Não, não. Só tive, assim, muitos cristãos, católicos e não católicos, que tentaram ser mais papistas que o Papa, né? Ok. Mas não, não nos sentimos... Não senti absolutamente nada. Ninguém... Isso é um fenômeno que existe, né? Ninguém me impediu, aliás, isso é um exercício de liberdade, né? Exatamente. As pessoas são livres de fazer. E assim, se fosse... As pessoas têm que considerar uma dimensão. Assim... Eu também não sei o que sou. Hum... Não é? As pessoas... Assim, os caminhos que eu percorri até chegar aqui onde eu cheguei... Eu não sei como é que eles foram percorridos. Porque se eu tentar contar às pessoas que caminhos eu percorri para chegar até aqui, as pessoas provavelmente não vão acreditar. Ok? Pronto. Então, a partir daí eu tenho que perceber que há sempre um propósito. Ok? Esta coisa... Se repararem, não é agora do... Não está... Não está aqui na... Não está nas confissões. Mas está no texto que nós publicamos já a 12 de julho de 2022, quando o Jez desencarnou. Ok. Que ele dizia uma coisa... Olha, eu sei que vocês tentaram falar conosco. Foram lá procurar-nos. Tentaram deixar uma mensagem. E... 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 Não recebi. Eu não recebi. E... E mesmo que recebesse, nós estávamos tão fechados naquela masmorra... Não tinha capacidade para... Que não... Eu não vos iria dar atenção nenhuma. Ok? Significa dizer que nós não fazemos isto hoje. Já falámos com pessoas. Ok. Exato. Eram interpelações diretas às pessoas. Olha, não faça isto. Não faça isto. Vai-lhe acontecer isto. Exatamente. Não tem nada a ver comigo. Exatamente. Só que no instante seguinte, já está a telefonar. Ah, se calhar podíamos falar disso. Olha, faço perdão. Nós chegámos lá, advertimos do que ia acontecer. O senhor não fez questão disto e agora não temos nada para falar. Nós fizemos isso com ele próprio. Ok? Estamos a falar de 2014. Ok. De 2013 a 2014. Em 2014, já o cenário da substituição estava a ser traçado. E nós sabíamos. E nós recebemos uma comunicação que levámos ao presidente Eduardo Santos para dizer, olha, estamos aqui, tem aqui uma comunicação a dizer, vai acontecer isto, isto e aquilo. É fundamental que indiques o Flano e o Cicrano. Ok. Para fazer a dupla. Ok? E nós recebemos. Porque chegámos lá, sofremos chacotas e começaram a contar histórias e tal. Onde? No palácio. No palácio. No palácio. Quem é que estão lá? Estão lá os espíritos que não querem que eles tomem decisões acertadas. E acabou. Fizeram chacota e agora estamos no que estamos. Jesus. Então temos que perceber que cada um do que está aí é um peão a tentar fazer o seu papel. Acreditem. Assim, não estou a fazer apologia de ninguém. Mas há aí pessoas que acordam de manhã convictas que têm de fazer o bem. Ok. Ok? E vão para as reuniões a dizer, vamos tomar a melhor decisão. Uhum. Só que chega lá, não consegue tomar. Porque outro dia acordou convicto de que vai fatigar o povo angolano. Eu também agora mamo a força do bem com a força do mal. Mas o espírito que já estão aqui. Uhum. É engraçado que essa situação na igreja, porque com a idade, eu estudei numa escola católica, fui batizado, todos os irmãos, mas nunca tive muita relação com a igreja. Tive a que eu acho que foi a suficiente. Normal. Exato. Mas com a idade, e às vezes, por alguma razão, a pessoa vai à igreja e tu vês muita gente devota. Eu já vi cotas que bisnam a ajoelhar, Dred. Espera aí. Mas estou a dizer, tipo, está chegando um padre mesmo, tipo, mal, não, não, juro mesmo. E esses, mas dez bis no país. Como é que a igreja, a igreja também recebe tudo, não é? Sim, sim, a igreja é santa e pecadora. É. Santa pelo seu fundador e pecadora pelos seus fiéis. Pelos seus fiéis, né? Mas, perceba, isto tudo é um folclore. É assim, porque no final de tudo é o que eu fiz, o que tu fizeste, o que cada um fez. Independentemente de ter ido à igreja ou não, independentemente de ser ou não ser cristão, é o que cada um fez. Se cada um de nós realmente cumpriu com a sua missão, né? E enfrentou com serenidade as suas provas. Porque, imagine, eu posso ter um péssimo professor, ok? Mas o facto de eu ter um péssimo professor não é proporcional a que eu seja um péssimo aluno. Exatamente. Porque o professor está a fazer mal o seu trabalho. E eu posso fazer bem a minha parte, ok? Eu posso fazer bem a minha parte. Eu não tenho que ser diferente porque o outro está a fazer diferente. Nós temos aqui pessoas boas. Muita gente boa, muita gente empenhada, que faz coisas. Não temos de deixar de fazer porque os outros não fazem. Aqueles roubam e então eu tenho de deixar de ser honesto. Se eu deixar de ser honesto... São dois a roubar. São dois a roubar e é um ato de livre arbítrio meu. É um ato de livre arbítrio meu, porque eu também sei o que é bom e o que é mau. Se eles tiverem a fazer aquilo é com eles. Se eles me chamarem de burro é com eles. Mas eu vou fazer a minha parte. Isso tem a ver com a parte que cada um de nós faz. Agora, se vão à igreja, a igreja A, B ou C, se não, é completamente indiferente isso. Estamos mesmo no fim. Net na área. Porque estamos a falar de liberdade de expressão. Estamos a falar de boete de coisas. E no processo entre a última vez, que foi a primeira vez que estiveste aqui e agora, a Net já entrou, já saiu, já entrou, já saiu, já entrou, já saiu. Já entrou, já saiu, já entrou, já saiu da cadeia e já entrou outra vez. Enquanto advogado, a mim custa perceber determinadas coisas. Eu gostaria que tu, se pudesses, ajudasses. A Net, nós vimos, literalmente, bateu a porta da casa do Higino. Eu sei que aí tem um crime. Há um crime aí. Depois, enquanto bati a porta, estava a falar cenas. Dois crimes. Nós vimos a Net a lutar no avião. Para mim, tipo, é, já acabou, já não tem mais crime. Ela... Eu estar naquela... Há pessoas que têm pavor de viajar. E ao viajar, ainda está a ver luta no ar. Entende? Isso, eu acho que sem... Eu vou exagerar, mas eu acho que já é um mambo quase internacional. Pelo menos é lá em cima. Depois, a Net fatigou uma pessoa na rua. Luta! Aquilo é mesmo luta livre, porque ela estava livre ali, tu vias quase tudo. E, finalmente, a Net fez um live com o telefone dela, que ela pagou com o saldo dela. O que é que a Unitela era do... Que ela pagou com o saldo dela. E proferiu palavras de boete cenas, inclusivamente ofensas ao Presidente da República. E a Net entrou. E, aparentemente, não saiu. O que é que isso quer dizer para nós, a plebe, aqui para o fórum menos especial, para quem faz um concurso que não existe? Isso diz-te o quê? Que tu podes fazer todas as macacadas do país, mas se fatigas o Presidente é que vais entrar? Pois, não. Na verdade, passa-se um mau recado, né? Agora, o Código Penal, em relação ao Presidente, tem uma proteção que eu chamo excessiva, mas tem uma proteção pela inerência de função. Então, aquilo que é um crime de calúnia, difamação e injúria mínima, em relação ao Presidente, já tem notas agravadas. Exato. Mas é porque o Presidente tem a precisar de proteção, né? Coitadinho, ele está ali sozinho. Ele é o único Presidente, ele é o único. É o único que temos. É o único que temos. Não temos outro. Como não temos outro, temos que lhe proteger melhor. Estás a ver, né? Não pode só falar assim. Ele pode, mas nós... Mas, por exemplo, a questão dela já reclama mais do que estabelecimento prisional. Ok. O problema é que nós... Portanto, estás a falar já do foro psíquico. É, é, é. Não, é assim, também nós temos que começar a perceber que há pessoas que são malucas também no país, né? Quer dizer, não podemos estar a... Sim, porque é que o país, o país leva muita gente à saturação. Também, também. Leva muita gente à saturação. E então, nem todo, nem todas as pessoas têm o equilíbrio emocional necessário para conter, né? Exatamente. Ou para expulsar as energias que captam, né? É, é assim, eu quando estou, quando estou cansado e quando alguém pisou no calo e não sei o quanto, quando chego lá, abro o meu computador e meto uma coisa no Facebook, né? Tu, apá, de abuso montaste aqui Goza TV, né? E ninguém me aborrece mais, eu venho e digo tudo. Só que há pessoas que não têm outros sítios para ir, né? Ok. E então, às vezes, às vezes sentimos, temos falta disto. Só que a confusão é tanta no país, porque as pessoas não têm onde libertar energias, né? E então, temos pessoas desse tipo, como ela, devemos ter outras tantas que precisam de ajuda. Outro ponto é que nós temos que perceber quando é que nós temos, quando é que temos que discutir questões úteis. porque aquilo tem muito a ver também com a distração. As pessoas ficam ébrias, né? Ficam ébrias porque se eu tenho muitos likes e muitas partilhas, cada vez que digo disparates e ofensas, então eu vou acrescentar na qualidade e na quantidade de disparates e ofensas para ter mais partilhas. Ok. E as pessoas partilham mesmo, assim, eu estou a trabalhar e que tal? Estou lá numa instituição pública de renome. Ah, vês aqui o que essa fez? De novo, ah, partilha também, né? Reencaminha, reencaminha e tal. As pessoas vêem, ah, tem muitas partilhas. Vou aumentar no nível da bestialidade e da ofensa e das baboseiras que lanço. É engraçado que tu digas isso por duas razões. Primeiro porque eu faço a comparação com o MPLA, que também faz muitas porcarias, mas ao contrário, ao contrário do que parece, que é de aumentar nos likes e não sei o quê, de 5 em 5 anos perde 10%. É engraçado que digas isso porque é uma análise. É, eu não estava aqui a pensar, mas por acaso... E depois tem outro cenário que é com o foro psicológico. Nós temos que sentar, parar e sentar e perceber que, de facto, nós temos mesmo pessoas que não batem bem. Porque tu não podes, por exemplo, proibir a lavagem de carros na rua e depois fazeres um workshop de lavadores ambulantes. Só sou eu? Ok, peço desculpa, peço desculpa. Porque, se calhar, falta aí, às vezes falta aí qualquer coisa, né? Mas faltam muitas. Repare, assim, eu... Tu não dás emprego, né? Os bairros não têm infraestruturas. Aquilo é um Deus nos acuda, né? Nunca ninguém está lá. A administração oficial não está lá. As pessoas não têm escola. Depois os miúdos deslocam-se todos para Luanda, compram uma motinha, né? E faz mototaxi para ganhar algum dinheiro. Claro que mototaxi provoca o nível de sinestralidade que provoca. Exatamente. Depois tu pensas assim, bom, se calhar pensando bem, vou proibir os mototaxi de andar. Já, depois vão fazer o que é estes. E como é que justificas economicamente? Como é que tu tomas decisões sem pensar na economia? Porque tu tens que preparar, e assim, lá está, mais uma vez, os projetos e a inexistência deles. Tu tens que preparar medidas prévias para conter as decisões que vamos tomar. E tu diz assim, ok, vamos travar isto, mas quem quiser, quem estiver disponível pode entrar nisto, inscrever-se naquilo e fazer aquilo voltar. Alternativas. Tens alternativas, né? Porque é isto que nós chamamos de políticas públicas, né? É isto que nós chamamos de qualidade de vida, só que nós não temos isto. Então, não é só o populismo. Claro que todo mundo quer ver Luanda como se fosse Lisboa, né? Como se fosse Lisboa, ou como se fosse Brasília, né? É, está cara. Lisboa está cara. Como se fosse Brasília, né? Todo mundo quer ver uma coisa muito limpa, muito organizadinha. Ok, mas a partir... Para chegarmos até aí, há políticas que têm de ser... Feitas antes. Públicas têm de ser feitas antes. Nós temos que parar, em algum dia nós vamos ter que parar de varrer a poeira... Quando não temos jardins. E depois... Não, não, não. Porque nós varremos... Juntamos. E nos juntamos e fica lá. Fica lá. Depois os carros passam... É isso aí. Não, não é mesmo... Não é... É espiritual. É, é, é. Olha, começa a acreditar. Se calhar... Zé Eduardo, se calhar tinhas razão. Epa! Olha... É assim... Eu tive a oportunidade de vir ver o teu Instagram. Sigam o Benja no Insta. O Benja tem aqui uma foto, é para fechar mesmo. Que é... Que é... Eu quero que... É, é, é. Não, para vocês depois fazerem perguntas. Se não... Olha, vê só a Isabela outra vez. É... 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 Pronto. Tá bom. É... Mas a foto era... Do... Portanto... O juiz Joel... E depois o bem de juiz atrás, né? Tipo, qual é o nome do álbum? Qual é o próximo passo? É... A pergunta é... Enquanto advogado, uma pessoa das leis, e e tendo a acompanhar esse caso... O nosso presidente do Supremo, continua. Presidente do Supremo, apesar de todas as... Todas as situações. E porquê que não haveria de continuar? Enquanto advogado, e portanto, sendo que é, eu acho não, o Tribunal Supremo é o ponto alto, ao lado do Tribunal Constitucional, o representante, há um problema claramente de relações públicas, definitivamente, portanto, aquilo que são as coisas internas, também pouco saem, mas depois aquilo que é público, é muito mal para a imagem da pessoa, e depois acaba por carregar a instituição. Como é que tu acordas todos os dias convencido de que vale a pena? Olha, aquilo até não é nada pessoal o que eu vou dizer. Mas sabe, eu tenho, tenho, nem vou falar isso como advogado, mas também é difícil separar isso. Tem muita vergonha, sabe? Tem vergonha também. Porque nós somos um país mesmo, e há pessoas que se dedicam verdadeiramente ao país, sabe? E quando tu, deliberadamente, mantens ou permites que uma pessoa daquele calibre, com aquele nível de falta de idoneidade institucional, e até falta de imagem, com a responsabilidade que carrega o Presidente do Tribunal Supremo, que por inerência é Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, significa dizer que não há, de facto, nenhum interesse em mantermos intactas e encolamos as instituições públicas. Nós podemos, e aqui vou incidir a questão da espiritualidade, é verdade que estamos a pagar um preço, e provavelmente muita gente não sabe, na altura da eleição para juízo, quando o Rui, quando o Rui Ferreira foi afastado, afastou-se, 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 de couro, né, de couro. É o espírito, é o espírito. Pai, pai? Quando isto, quando isto aconteceu... E pai, aqui pode ser Zé Du, porque nós nunca sabemos. Quando isto aconteceu, eles foram votos. Foi Joaquina, neste momento, saiu em primeiro, com oito. Nem mais. Joel Leonardo saiu em segundo, com... Seis, sete? Seis? Sete, acho. Sete. E depois, há um terceiro que saiu, que só teve voto dele próprio. Nice. Pronto. É, olha, é mais do que não é para lá, porque não é para lá, não há outros candidatos, só. Pois é. Está lá, não é? As razões. Nesta altura, imaginem, vou exagerar, mas 85% dos magistrados, envolvendo outros juristas, mobilizaram-se todos contra a Joaquina. Uou! Por ser mulher, não. Lá está, cada um depois inventa uma história. Ok. Mas ela foi a mais votada? Foi a mais votada. Por eles? Por eles. Mas só aquele colégio, né? Sim. Quando digo os outros, são os que não votam. Ok. Os que não votam. Ok. Opiniões só, opiniões. Que têm mais voto que o voto. Uau! Uau! E nisto, ela chegou até a estar mesmo já num despacho para ser indicada. Ok. Ok. Mas as pessoas estavam tão aflitas, tão aflitas, não imaginas? As pessoas estavam aflitas que ela não chegasse. Mas estás a querer dizer que era um espírito bom que ia fazer coisas, pelo menos, razoáveis e... E as pessoas criam o Joel. E depois as pessoas do medo, que têm que manter o medo. As pessoas criam o Joel. Joaquim Nanão, Joaquim... É? Joaquim Nanão? Vai, Joel. Ok? Ah, não tem tu, vai tu mesmo. O que é que aconteceu agora? Estão todas desesperadas... Para sair... Ok. Para o Joel sair. Isso é o que acontece. Estão a perceber como é que na vida nós tomamos decisões e como é que às vezes o medo nos leva a cometer e a praticar e a desejar coisas indesejáveis. Só que como nós não sabemos, nós desesperadamente pedimos isto e depois dá-nos esse resultado. Consequência. Não conseguimos tirar de lá. Não se consegue tirar de lá o homem. Entretanto, depois tudo o resto veio por arrasto. Vai fazendo... Vem por arrasto. Quem vai para o Tribunal de Contas vai por arrasto. Tens um juiz que entra, que agora Rafael Marques moveu uma ação popular, porque um juiz que estava condenado... O cidadão estava condenado no Tribunal de Contas por responsabilidade financeira reintegrativa, mas entra para o Tribunal e está tudo muito montado. Então, quando nós percebemos isto, quando se percebe isto, nós percebemos assim... Os outros também nos veem. Não é só um instantinho, é só um instantinho, porque depois quando chega a altura das perguntas... Agora sou. Pois? Ok. Pronto, então temos isto. Nós, quando olhamos para esta realidade, para esta fotografia, perguntámos-nos assim... Quem realmente está interessado por Angola? Quem realmente quer ver as instituições funcionarem? Quem realmente quer colocar as instituições e o país acima dos nossos egos, das nossas paixões, dos nossos lobbies, das nossas amizades? No dia em que nós todos queremos uma coisa desse tipo, Angola deve ser país. Enquanto for por conveniência, porque queremos, porque serve melhor, porque não vai oferecer resistência, não vamos chegar lá. Senhoras e senhores, beija-se a Tula. Quero só deixar um recado para as mulheres. Vocês ouviram agora, não tinha tu, ficaram com tu mesmo. Vocês às vezes, um gajo vai lá, vos dá a boi de mão, vocês não gostam, um gajo sério, não gostam. Depois escolhem uma de que vai vos fatigar. É mesmo? É mesmo? Estão avisadas. Pois não digam que eu não avisei. Temos questões? Temos questões, temos questões, por favor. Portanto, pelo menos quatro, cinco, uma, por favor, está bom? Podes começar de cima ou de baixo, é igual, só tens a começar. Boa noite. Eu não sei se vai dar para fazer uma, mas vou tentar aqui. Por favor, boa noite. Um pedido e depois vou fazer a questão. Um café, por favor, doutor. Está feito? É, já está em lobby, é lobby. Jesus! Paz em público. Ah, já não vou dizer que não, não é, né? Já não vou dizer que não, não vai parecer que é antipático. Vamos passar. Primeiro, o doutor falou sobre o facto de termos esperança quando vemos uma criança ir para a escola. Eu não sei se as pessoas vão para a escola porque sabem que a escola é importante. No meu tempo, quando eu estive a fazer o ensino de base, eu ia para a escola porque era o horário de ir para a escola. Eu não ia para a escola porque queria ser alguma coisa. Eu ia para a escola porque era o horário de ir para a escola. Mas é que eu só ressignifiquei a escola no meu décimo primeiro ano. Então, a escola hoje, ela não difere daquilo que falou da cadeia. Ela também não ressocializa nem integra ninguém. Quem está na sala de aulas muitas vezes não entende qual é o papel dela. Nós não podemos garantir hoje que estamos a formar realmente o futuro do país. Porque nós não temos uma educação com condições. E isso leva à minha pergunta. Será que um país não é responsabilidade demais para nós angulares? Nós soubemos de não gerir um país. Porque existem muitas coisas à volta de um país que precisam ser feitas. Eu não nos vejo com a seriedade suficiente para encarar isso. Nós não investimos em educação. Não investimos em saúde. As pessoas estão a emigrar, estão a sair da Angola por duas coisas simples. Educação e saúde. Porque eles lá vivem mal. Mas eles quando você fala, não, aí vive-se mal. Não, no mínimo tem educação e saúde. E nós não estamos a fazer isso. Não é papel do governo gerar emprego, criar empresas, não. Mandela já disse, o papel da governação é gerar esperança. E nós não temos esperança. Agora me diga, é possível mesmo acreditar nessa Angola? Ou melhor fazermos a receta agora? Boa, podes, podes. Deixa eu só dizer que o presidente não está cá, mas a esperança está. Por favor, por favor. Não, olha, aceito o convite para o café. Não, na verdade, não é propriamente a ideia de, quando olharmos para a criança, percebemos que ela tem consciência disto. Não, nós é que temos consciência de que aquilo é esperança. Nós é que temos que ter essa consciência. Porque, eu digo assim, o país não acaba. O país não vai acabar. Nós podemos, já fizemos guerra, imagina, entre irmãos, e o país não acabou. E as pessoas também não acabaram. Já, já, delapidamos o patrimônio público, e o patrimônio não acabou, e o país não acabou. Pronto. É hora de nós pararmos e pensarmos. O que é que está a falhar? O que é que foi feito bem, que não está a ser feito hoje? E se nós pararmos e pensarmos, vamos perceber que são coisas simples. Eu tenho que estar sempre a dizer, às vezes, nós temos medo da cura. E a descentralização pode ser a nossa cura. Envolver pessoas, envolver pessoas na comunidade que se responsabilizem pela escola, por aqueles que estão aí. Até mobilizar as pessoas, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Porque as pessoas, nos distritos onde vivem, pagam um imposto sobre a educação. Mas eu não tenho filho. Sim, sim, mas onde vive tem escola. Se vier a ter filho, o filho vai encontrar uma escola em condições. Imaginem só, nós, aquelas crianças, e essas que estão aqui, entram às sete e saem ao meio-dia. Depois fazem o que é? Depois fazem o que é? Não é por falta do que fazer, porque nós temos pessoas extravagantes para ensinarem os meninos a tocar, para ensinarem os meninos a jogar, para ensinarem capoeira, para ensinarem txanda. Nós temos pessoas para ensinarem culinária. Temos. Basta que a escola se organize. Só como a escola depende de um poder centralizado, ele está dentro da caixa. A outra parte da escola é para meter as outras crianças que não têm tempo no período da manhã. Aquilo, se calhar, dá-nos uma estatística de quantas escolas é que nós precisamos. Jesus. É aí onde nós temos que ter a ideia de que, de facto, o país é fácil, o país é fácil, o país é simples. E governar também é simples, porque é só dar esperança. Porque a capacidade de prever, a previsibilidade do crescimento, porque há estudos que são feitos há muito tempo. É perceber quantas pessoas é que vai ter o Kwanza Sul, quantas pessoas é que tem o Sumbo, o Ouz, e quantas é que vai ter daqui a quatro anos. E é começar a tomar medidas, de tal sorte que possa acomodar estas pessoas. Só que nós não temos infraestruturas. Não pensamos de abandonarmos o conceito de escola para passarmos para o conceito de salas de aula. E abandonarmos o conceito de ficar full time para ficar part time, para ir acomodando o maior número de pessoas possíveis. Nós temos que o ensino é gratuito, mas depois não conseguimos distribuir material escolar, livros, gratuitamente às crianças. As famílias não têm dinheiro, e o livro está na rua, ao preço do salário mínimo. Ok? Bom, quando nós pensamos isto, por mais hospitais que se construam, por mais aeroportos que se construam, nós não estamos realmente a pensar país. Ok? Então é preciso, nós que estamos deste lado, nós que não estamos envolvidos na máquina, e os que estão, têm mais responsabilidade, consigamos pensar mais ou menos nessa dimensão. A esperança é mais nessa perspectiva, porque, reparem, do ponto de vista espiritual, esses meninos estão mais evoluídos do que nós. Ok? É ver a relação deles com a tecnologia, que nós não tínhamos. É ver eles tão preparados, tão mentalmente preparados, para assimilar mais rápido do que nós. É só nós deixarmos de pensar a escola, porque a nossa escola continua a ser no modelo do século XIX. Como dizia alguém, nós temos escolas do século XIX, com professores do século XX, a ensinarem jovens do século XXI. Não funciona. Ok? Ok? Nem vamos falar dos exames que os professores estão a fazer e que estão a reprovar a portuguesa e a matemática, né? Ou dos professores que não entraram na escola portuguesa, porque não é essa parte, não. Estamos onde? Biditox. Levantaste agora. Agora é mais lá atrás. Por favor. Ok. Boa noite, Tiago. Boa noite. Boa noite, professor Benja. Boa noite. Vou começar com uma provocação. Se calhar estou a ser aqui possuído por algum espírito. Mas dizer o seguinte. Falou muito bem sobre os golpes do Estado, insurreição militar, que tem acontecido na África, vou dizer aqui a África francesa. Mas não podemos esquecer que esses contratos, esses acordos, também existem com Portugal, a nível dos palopes. E Angola, como disse muito bem, também existe esse acordo. Então, essa sabotagem no ensino, essa sabotagem nas instituições, não é algo assim que acontece por causa dos espíritos. Existem pessoas que trabalham diariamente para isso. Existem pessoas. Portanto, por outro lado, de novo no âmbito das provocações, hoje por hoje, nós temos falta de esperança e de confiança também. Temos ausência de esperança e de confiança, sobretudo nas nossas elites políticas. Hoje em dia, são poucas pessoas que confiam na UNITA, assim como no MPLA. Nós estamos a falar hoje em dia de uma terceira via. Fala-se do Abel, mas o Abel também conselhou para já. Quem não anda, vai em frente, um passo à frente, quatro, cinco para trás. Então, portanto, é uma provocação para o professor Benja. Tem feito um grande trabalho, falo isso porque fui aluno e acompanho o seu trabalho a nível do Facebook e algumas outras plataformas. É uma altura de pensar em liderar, no âmbito ainda dessa provocação, essa terceira via. Porque a nossa elite política já perdeu credibilidade. Já perdeu credibilidade. Então, nós estamos à espera, sou coordenador de uma associação, Associação para a Alegria das Comunidades. Nós sentimos isso, essa falta de esperança nos olhos das crianças, dos jovens. porque são pouca gente que confiam nessa gente, dos dois lados. Dos dois lados. É muita mentira, muita falsidade. Vai passar cinco anos, dez anos, aparece com o familiar, a mulher, o primo, como deputado, e aí a conversa passa, o tempo vai passando. Portanto, é hora da academia liderar a terceira via. Muito obrigado. Para já, para já, para já, tem que ter calma. Mas, 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 eu penso que isto é a nova geração a aclamar por um partido, porque se calhar, movimentos, frentes e uniões não nos identificam. Pois, claro, porque, sabe, é um grande desafio. é um grande desafio. É uma provocação provocante. Candidato? Mas, isso tem um ponto, é que nós concentramos as energias no político, no partido. Este é que é o ponto. Por quê? Porque interessa a todos que nós estejamos, imagine que o governador da UILA não pode asfaltar uma estrada nacional que passa pelo banco porque é a competência do ministro da construção. Ok? E o orçamento tem de vir de Luanda. Se nós multiplicarmos este exemplo a várias outras coisas, vamos justamente perceber que esta aflição que nós temos é, no fundo, um acumular de energia num nível que é desnecessário. Porque, num nível muito mais imediato, num nível autárquico, se podem fazer coisas fantásticas para as comunidades. E, a partir daí, as pessoas têm de ir subindo, mostrando capacidade no nível local onde estão a fazer coisas acontecer. E se esta onda se multiplica pelo país todo, as pessoas conseguem perceber claramente que aí há um trabalho feito. Porque o que nós temos até hoje são pessoas que nos vendem discursos. Ok? Os discursos são sempre boas intenções. Só que as boas intenções, uma coisa é eu estar de um lado sem poder, outra coisa é estar com o poder sobre mim. Pronto. Estas aqui são questões completamente distintas. Mas, claramente, que sim, é assim, a ideia dos movimentos de libertação tem de ser... Os movimentos têm de ser extintos. Causaram muito mal ao país. Ok? E sim, é importante que se comece a pensar em partidos e em modelos completamente diferentes. Isto é muito importante também para a Angola, para um modelo diferente que a Angola possa ter. O problema... Reparem, se nós falarmos uma coisa deste tipo, o auditório online, todos que vão partilhar isto, começam logo a acender medos. Porque o medo é o nosso principal adversário. Logo a acender o medo. É pá, se isto muda, depois como é que eu vou continuar a manter a minha vida? Vais ter água na torneira? Não vais precisar de geradores? Ou de andar 20 quilômetros para ir para a escola? Por quê? Peço perdão, mas é um exercício, eu percebo isso. Imagina só, neste momento, neste momento, o MPLA na oposição. Vocês acham, tu achas, vocês acham que o MPLA na oposição ia aceitar o que o MPLA nos faz no governo? É um exercício, experimentem, vão gostar. Não, porque, de facto, é isto. É fundamental nós olharmos, porque as pessoas têm medo, as pessoas têm medo de pensar assim, eu tenho uma casa no condomínio que eu não sei, de facto, qual é o preço da casa, porque eu não a paguei e eu tenho um carro topo de gama que eu não sei que se estivesse a trabalhar com um trabalho honesto, se eu teria a capacidade de segurar a taxa de condomínio, pagar o crédito para casa e a manutenção da viatura. E a creche. Então as pessoas não querem abrir os olhos, porque preferem viver nesta onda, surfar esta onda que não sabem que lá embaixo, no Belize, no Caconda, no Luache, no Luarica, há pessoas que não têm absolutamente nada. absolutamente nada. As pessoas que vivem a 50 metros, a 50 metros, a 100 metros de um rio e não têm água a jurar na torneira. As pessoas não têm a noção disto, que há pessoas que as famílias não conhecem o que é uma escola, não conhecem o que é uma refeição decente. Então, se calhar, se nós deixarmos de pensar mais em nós e no nosso umbigo, vamos pensar que a Angola é maior e que todos, nós podemos diminuir o nosso nível de conforto excessivo, do superfluo e podemos partilhar isso com outras pessoas. Isto é uma coisa muito importante. Só que, como tudo está centralizado, nós também pensamos que a nossa solução é nós nos concentrarmos num partido de nível central que vá concorrer. Só que, assim, a lógica é sempre a mesma. Se o prajá é interessar, o prajá entra, mas se uma terceira via não interessar, travam-lhe. Travam-lhe com declarações falsas da administração municipal, travam-lhe e o sistema continua o mesmo. Então, só passa aquilo que tem que fazer negociações até prévias. Só que, pronto, se nós estamos a correr fora de jogo, se calhar é melhor continuarmos a defender uma luta fora de jogo porque dentro do jogo pode ser, com o sistema que existe, pode ser difícil. É um jogo viciado. E todos nós sabemos o que estamos a dizer. Todos os dias são promovidos pessoas que não têm competência. E pessoa que tem competência é combatida. Se consegue manifestar um ponto de vista num sítio, és completamente afastado. Estamos nisto. Zé Eduardo caiu, as pessoas abasaram as cenas. Eu vou só pedir para sermos mais concisos. Podem provocar, está à vontade, mas tem que só ser mais conciso. Está-se bem, vamos abasar. Boa noite. Boa noite. Obrigado por cá estar. É sempre uma honra partilhar isso. Doutor, no meio dessa conjuntura problemática que o país vive, qual seria a solução plausível? Mudar o regime político, mudar o sistema político ou simplesmente mudar o partido político que governa? Obrigado. Regime, sistema ou partido? Não, a única coisa que precisamos mudar são as pessoas. Ok. São as pessoas porque, reparem, não sei se já repararam, nós tornámos-nos pessoas extremamente egoístas. Tornámos-nos pessoas extremamente egoístas. Por causa de toda a situação que vivemos, bloqueamos a nossa sensibilidade para com o outro e estamos a viver para nós. Para nós e para os meus. E a partir daí é do estilo. acontece o que acontecer com os outros. Eu tenho aqui os meus protegidos, eu meto o arame farpado na minha casa, meto o cerco elétrico, contrato um segurança, como dizia um amigo, olha, tens aqui um sistema de vidro que não quebra antibala e por fora não consegue. Eu perguntei, e se bloqueares? Manutenção. Se bloqueares por dentro. então tu queres criar todo um sistema de defesa fora, mas se bloqueia por dentro. Se tens um incêndio, ele bloqueia. E como é que tu saís? Ninguém consegue partir o vidro, bombeiro não consegue partir o vidro, não consegue entrar. Morres. Morres. Morres da cura, supostamente. A partir do princípio que os bombeiros chegam a tempo. Ninguém disse, atenção, ninguém falou da água, só estamos a falar. Então temos aqui esta questão, porque reparem, porque é que nós, não sei se vocês repararam, há dias passou um vídeo do presidente da Namíbia a andar, as pessoas querem, para não falar do modelo sui generis, como nós dizemos, do ticelito, mas em qualquer parte do mundo, tirando os Estados Unidos e a Rússia que pensam que são os tais, quando estou a falar de qualquer parte do mundo, estou a excluir boa parte da África. E a China. E a China. Os líderes, os responsáveis das nações, andam à vontade. São pessoas. Ok? Porque não têm nada de extraordinário em relação aos outros. Hoje está, amanhã deixa de estar. Só que nós criamos a falsa ideia de que qualquer um desses é uma pessoa, é um extraterrestre. Por isso mesmo, é inigualável, insubstituível, ele tem que ser protegido. E essa cadeia vem baixando. Vem baixando. Nós passamos na rua, não cumprimentamos o vizinho, porque eu sou importante. Os nossos vidros estão todos fumados, porque nós somos todos, todos muito importantes. Então, é a pessoa que está mal. Nós podemos mudar partidos, mudar sistemas, mas se a máquina e as pessoas continuarem a pensar da mesma forma, nós não vamos conseguir fazer as mudanças. Agora sim, é claro que há reformas têm de ser feitas, mas as reformas também são feitas se as pessoas tiverem a potência para exigir que as coisas aconteçam. Só que as pessoas não querem exigir. Vou só dar um exemplo do que aconteceu com as confissões. Depois do lançamento em Lisboa, nós começamos a tratar aqui com a livraria que cuida dos nossos livros todos, a importação. E essa livraria tem um despachante com quem tem relações antigas. E falou com o despachante e um certo dia ligou-me. Eu atendi, olha, pode falar, posso? Olha, estou aqui com o despachante e ela queria falar. Diz, ok, estou em viva voz. Diz, ok, está tudo bem, está tudo bem. Não, olha, estava aqui a ver a AGT proíbe a entrada, a importação de coisas ofensivas contra o ambiente e contra a moral. Ambiente? Ambiente? Olha, está a falar de quê? Não, não, é a proposta do livro. Diz, ok, está bem, vamos fazer o seguinte. Não está confortável? Se não está confortável, devolvo os documentos. Ah, sim, é verdade, não estou confortável. Então devolvo os documentos. Não transmita para mim, a sua energia negativa. Não transmita, devolvo os documentos. Que horror! E devolveu. E passou para o outro e fez os procedimentos tranquilos e o livro chegou e entregou-nos. Olha, está aqui o livro sem nenhum impedimento, nada, sem nenhum alarido. Ok? Para nós percebermos, para percebermos, são as pessoas. É o medo, nós próprios. A censura começa em nós. É nós próprios. A autocensura, né? É nós próprios. E é o que acontece muitas vezes. Ah, não posso falar, senão vão pensar. não, não, fale mesmo. Ah, mas isso pode custar o meu emprego. Bom, se calhar vale a pena custar emprego, só que não sabes que estás a abrir aqui uma frente para que outros possam seguir. Porque se tu te calas, nós não vamos ter o número um a falar sobre isto. e depois tu calas, se tu te calas, depois tu não só te calas, como ainda dizem os outros para ficarem calados. Calados. Foi o que aconteceu também. E acontecem muitas coisas. Jesus. Acontecem muitas coisas. Eu tenho pessoas que se deslocaram para ir ter comigo, para ter certeza que nós entramos no país. What? É o mesmo medo, né? É medo. É só medo. Percebemos. Mas por quê? Por que não haveríamos de entrar? Não, não, não. Porque as pessoas estão a dizer não. Não é o que as pessoas estão a dizer. Nós temos que ter coragem de dizer as coisas se está mal. Está mal. Se não concordo com ela, respeito a opinião do outro, mas não concordo com ela. Porque se nós não dissermos isso, o que é que nós estamos a fazer? Não estamos a conseguir ser país, não conseguimos construir país, porque é o silêncio cúmplice. Exatamente. É o silêncio cúmplice. E do silêncio cúmplice nós estamos cheios. Nós vimos o que o governador da UILA disse ao presidente e todo mundo partilhou muitas vezes. Ele não disse nenhuma novidade. Aquilo é o que qualquer pessoa que anda no país real vê todos os dias. E, aliás, o presidente já esteve a dizer que eu não preciso vir ao Cunene para saber o que se passa no país porque nós sabemos o que se passa. Claro que todos nós sabemos o que se passa. Então temos aqui esse problema. O problema é a pessoa. Nós criamos muitos medos e a partir daí não conseguimos de facto fazer diferente. Acreditem que com medo não vamos conseguir fazer diferente. Ninguém está a dizer que eu vou pegar num telemóvel e vou, se eu me lançar palavras obscenas contra A. Não, não é sobre isto. É sobre o país. E o país é de todos. E o que é de todos não é de ninguém. Eu não posso, o único é simplesmente, virar as costas ao país. Não posso. Não podemos assistir o país. Reparem, dói bastante entrar num bairro qualquer de Luanda. Quer dizer, até quando é que isso vai ser? Em qualquer parte do mundo, o rocha-pinto é uma zona nobre. Em qualquer parte do mundo, a boa vista é uma zona nobre. Em qualquer parte do mundo, o alto liro no Lubito é uma zona nobre, tem uma vista maravilhosa. Para nós, isto é subúrbio. É subúrbio, por amor de Deus. Onde é que vamos parar? Jesus, vocês dão medo. Boss, por favor, sucinto, sou possível. Boa noite, Benja. Boa noite. A minha questão vai um bocadinho sobre que ganhos vês nas confissões de um estadista. Vamos absorver um bocadinho o trabalho feito e com todo o respeito, embora não partilhe eventualmente das mesmas crenças, mas se, por exemplo, imaginarmos que o livro foi feito com base a relatos escritos ou falados pessoalmente com José Eduardo dos Santos, pôs mais de 30 anos que ele teve no poder e que teve na posição de falar e fazer e fez ou não o facto é que a Angola está como está e ele deixou como deixou. O que é que o estadista teria a dizer, o que é que o José Eduardo dos Santos teria a dizer que resolveria eventualmente alguns dos nossos problemas hoje? Bom, o que ele diz, obrigado, assim, isso é mesmo psicografado, não é? E deixa-vos confessar, eu estou profundamente à vontade com isto, com a psicografia, não fosse o facto de ter, da minha esposa a ser médium, não é? mas estou profundamente à vontade com isto. Fez de mim uma pessoa melhor, excelente, deu-me uma visão de compreensão dos problemas, dos fenômenos, mas de compreensão do outro também e até uma dimensão diferente de lidar com a morte, ok? São coisas, são coisas fantásticas, de lidar com a morte e lidar com os problemas. Mas, partindo do princípio que o estadista reconhece o que ele tem aqui, como já disse um colega, no fundo, aqui nós temos a fórmula da boa governação, a fórmula da boa governação. E, quando nós olhamos para a fórmula da boa governação, para Angola, ponto número um, só vamos construir uma verdadeira Angola com verdade. Ponto número dois, coloquemos todas as nossas desavenças de parte, porque o que nos une como angolanos e como país é muito mais forte e juntos conseguimos fazer maravilhas. Ok? Terceiro, olhemos para as instituições públicas e consigamos atribuir às instituições públicas a dignidade e a robustez que elas mereçam e vamos colocar os partidos políticos abaixo das instituições públicas. e a partir daí vamos tomar decisões não de acordo com o nosso interesse, mas de acordo com o interesse do angolano. O que é que é melhor para Angola? No fundo, é a fórmula que está e ele próprio conclui que falhou. Que falhou. E eu, quando estou diante de uma pessoa que diz assim, eu não quero pedir perdão porque falhei e mereço ser castigado, eu só tenho que ter pena desta pessoa. Porque realmente ele já partiu. Ele já não pode alterar as coisas. As coisas que fez. O ponto fundamental é como nós seremos capazes de nos reinventarmos diante do estado atual das coisas. Na universidade, nós estudamos isso em psicologia, nestes seminários que nos fazem, os professores, regra geral, universitários, reclamam muito da qualidade do estudante que recebe. Ok? Mas um pedagogo desafiou-nos um dia. É verdade. Mas nós não temos que reclamar. Nós somos professores na universidade. Nós gostaríamos de ter outros alunos? É verdade, gostaríamos de ter outros alunos. Não, mas são estes que nós temos. Agora, com estes alunos que eu tenho, como é que eu quero que eles saiam depois de passarem por mim? Isto é que faz toda a diferença. A minha atitude diante disto é que faz toda a diferença. Nós já tivemos vários momentos em que as pessoas perguntam, não, mas ele deixou o país assim, como é que vai ser? O país está assim. Agora, o que é que nós podemos dar e podemos fazer para que este país que herdamos assim seja amanhã diferente daquele que herdamos? Qual é a tua parte? Qual é a tua contribuição? Porque nós podemos fazer tudo. Há coisas que nós não podemos fazer, mas há outras que realmente podemos. Ok? Há outras que realmente podemos. Então, quando nós, quando eu olho para as confissões, independentemente das dimensões, para a mensagem que está lá, a mensagem é claramente esta. Não vale a pena nos julgarmos segundo a origem geográfica de cada um. Não vale a pena colocarmos partidos acima da pátria. Não vale a pena guerrearmos por uma coisa onde todos cabem. Porque Angola está despovoada. Nós, em Angola, somos poucos e precisamos de muito mais gente. Ok? Venham de onde vier, precisamos de muito mais gente. Agora, as pessoas quando chegam a Angola têm que encontrar condições para estarem e para poder contribuir. O que é que nós somos capazes de dar por esta Angola? É isto que faz toda a diferença, é isto que as confissões me desafiaram, para além de todos os elementos, todas as conexões que fez, que hoje nós olhamos para isto. Imaginem, o impacto, nós próprios também não sabemos qual é o impacto das confissões hoje na vida das pessoas e na vida do país, mas quando nós já estamos a discutir de facto as causas, as eventuais causas, os eventuais porquês do 27 de maio, ok? Os eventuais porquês. Imaginem só, Tiago, quão injustos não fomos se realmente antes do acordo de Alvor, Agostinho Neto terá celebrado outro acordo que levou a FNLA e a UNITA para a guerra. Quão injustos não fomos? Imaginem só, quão injustos não fomos ao facto de fazermos descaso para a chacina do 27 de maio, se realmente Agostinho Neto tinha um acordo idêntico à da África Francesa, como alguém lhe chamou, para que as instituições estivessem sob controle da autoridade colonial na época. E aqueles que se estavam a bater por eles foram tratados por nós como fraccionistas, queriam dar um golpe de Estado, queriam eliminar. imagine quão injustos não fomos. E agora a minha pergunta é, custa, custa realmente pedir perdão a estas pessoas? Sem as confundir com o conflito pós-eleitoral, custa pedir perdão a estas pessoas? Tinham ou não tinham razão? Imaginem nós, nós próprios, quando temos razão e alguém diz não, não, quando nos sentimos injustiçados com razão, como é que nós nos sentimos. E as confissões dão-me este desafio, dão-me este conforto e lança o desafio para cada um. Quem quiser ler, quem não quiser, é tranquilo, isto aqui é um país livre, mas realmente, quem quiser envolver-se nas questões de Angola, não seria uma má ideia ler as confissões para perceber, nem que seja para ele próprio para perceber o caminho, mas isto diz-nos mais uma coisa, a forma como vivemos, quer queiramos, quer não, quer acreditemos, quer não. O espírito é imortal e vai pagar por aquilo que fez. Muito obrigado. Enquanto respondias, eu percebi porquê que o livro foi tratado como se tivesse lepra. porque o Eduardo admite que errou, admite que perdeu e não é pela all we do is win, win, no matter what. Então, estamos a acabar, já há mais alguma? Por favor. Onde é que é? Não? É aqui? Ah, por favor. Estamos a fechar, não é? Fantástico. Antes de mais, permitam-me que declaro aqui que é um privilégio enorme poder estar diante do professor Benja. Foi, de facto, uma abordagem objetiva, clara, e todos nós, pelo menos acredito, conseguimos perceber a sua visão para o país. Isso é importante. na sua abordagem fez menção imensas vezes sobre a dificuldade que a justiça angolana enfrenta. Desde insuficiência de meios, falta de condições, decisões que beliscam de alguma forma aquilo que é o estabelecido na lei. Ok? Esse é um dado, as pessoas sabem, mas eu gostava de perceber a sua posição relativamente ao papel que a ordem a qual Vossa Excelência faz parte, que é a ordem dos advogados, tem desempenhado a nível daquilo que é o combate a essas questões. O seu posicionamento relativamente, por exemplo, à manutenção do juiz presidente do Tribunal Supremo, o posicionamento da ordem em relação a determinadas decisões que claramente e um leigo percebe, beliscam aquilo que é estabelecido na lei. Portanto, é importante na minha ótica nos dar também aqui uma visão sobre a sua perspectiva relativamente à ordem dos advogados da Angola sobre o estado da justiça em Angola. Boa. muito obrigado. Eu é. E se te perguntar alguém do MPLA, como é que é o MPLA lá dentro? E ninguém pode dizer ué, que demorou uma só na mão. Muito obrigado. Não, olha, bom, sobre, eu posso fazer, posso e vou dar a minha opinião em relação ao papel aqui da ordem, da direção da ordem, no caso, e depois posso dar a minha opinião sobre o estado da justiça. Eu honestamente entendo que a direção da ordem dos advogados deveria fazer mais, deveria fazer melhor, ok? Porque nós somos, a ordem tem um poder enorme, tem até competências constitucionais que as outras ordens não têm, e a partir daí a ordem deveria colocar-se do lado do cidadão, do lado da justiça, para recordar vezes necessárias as instituições sobre o seu papel, o seu dever e o seu lugar. A ordem deveria efetivamente fazer isto. Não basta, como a ordem fez aí por ocasião, por altura da pandemia, se não tiver uma manifestação porque um membro foi tocado, ok? Porque na parte em que a ordem protege os seus membros, até podemos perceber que a ordem tem estado mais ou menos bem. Mas na parte em que as instituições públicas e as instituições jurídicas e judiciárias estão a ser beliscadas, a ordem tem que fazer mais. Agora, compreendo que a ordem decide como conselho, tem um conselho nacional e compreendo que no conselho nacional tenham muitas pessoas que estejam amarradas, ok? Muitas pessoas que estejam comprometidas, porque, como sabem, nas veias tentaculares, os comitês de especialidade também conseguem influenciar até os comitês, os conselhos nacionais. Pronto, mas a ordem deve fazer isto, fazer mais e melhor. A justiça é penosa porque lá está, nós às vezes a dias ouvi, não sei se ouvi, alguém a dizer que haviam pessoas que estavam a lutar contra a imagem do país e que ouvi mesmo. Os vende... vende pátria. Vende pátria, né? Quem é que dá de ensinar essa malta? Vende pátria, amém? Jesus! Há dias ouvi, os vende pátria, é assim, o mundo, o mundo está aberto. O que eu publico hoje, os meus amigos no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, vêm, ok? O que o Tiago publica todo mundo vê. Nós não precisamos de vende pátrias, né? Mas a justiça deve perceber que ela tem um papel fundamental e que há coisas que não cabem na cabeça de um investidor. De um advogado já não cabem, mas de um investidor não cabem na cabeça. Porque perceber que o advogado tenha de se deslocar fisicamente ao tribunal para dar a entrada de uma peça processual, isso já não cabe na cabeça de ninguém. Ok? Perceber que o oficial de diligência não saiu do tribunal porque não tem meios para ir notificar a pessoa, já não cabe na cabeça de ninguém. Jesus! Isto é fundamental. Então, perceber que uma ação, uma providência cautelar possa levar mais de seis meses, um ano para ser decidida, não cabe na cabeça de ninguém. E quando quando isto acontece, nós estamos mesmo a passar um sinal de alerta ao investidor a dizer não vá lá. Porque se, havendo um conflito, o senhor vai ter o dinheiro empatado e não vai ter o conflito resolvido. não vai ter o dinheiro. Então, nós temos as instituições da justiça têm que perceber que desempenham silenciosamente o papel mais importante. Porque as pessoas têm a liberdade de terra. As pessoas vêm com o seu património. E, contrariamente ao que acontece com boa parte dos economicamente estáveis em Angola, que dependem muito do erário público ou dependeram num passado recente do erário público, há pessoas que têm património que estão a construir na luta, dia após dia. Quando decide expandir o negócio e decide que tem que vir para Angola, eu tenho que ter garantias que eu consiga ter retorno ou se me acontecer alguma coisa eu vou ao tribunal e o tribunal decide. Mas, quando ele percebe que a justiça está em parada, que tem um juiz conselheiro que já foi condenado por responsabilidade financeira e agora é ele que vai decidir sobre o meu património, e assim, bom, desculpa, há uma coisa que não acontece, que não funciona. Então, devemos perceber realmente que a inovação tecnológica na justiça deve chegar, que as pessoas têm a possibilidade de serem notificadas online, as pessoas têm a necessidade de se submeter online, que temos necessidade de garantir melhores condições para os oficiais, para os técnicos e para os juízes que trabalham na primeira instância, aqueles que eu digo que estão no front-line, os procuradores, incluindo, para os magistrados, de tal sorte que eles consigam ter a vontade necessária para poderem decidir com a celeridade necessária. Porque, se eu não aumento a capacidade dos recursos humanos, incluindo de juízes e procuradores, eu não vou conseguir responder à demanda. Mas, mesmo com essas questões, se eu não introduzir uma inovação tecnológica, eu não vou conseguir dar vazão aos processos. Mas, também tenho que perceber, em muitas situações, que os tribunais superiores não são uma instância de reforma, não são uma instância de férias. Eu tenho que colocar nos tribunais superiores pessoas que realmente estão lá para trabalhar, pessoas com cartas dadas. E esta questão que nós não temos, eu já na altura, em 2017, quando os juízes do Tribunal Supremo do Quênia invalidaram o processo eleitoral no Quênia, estive a fazer essa comparação, que é interessante, sobre a possibilidade de destituição de um juiz no Quênia. E está lá na Constituição a falta de idoneidade, idoneidade moral. Nós não temos nada disto. Então, se a idoneidade moral não é um motivo de demitir um juiz, nós temos as instituições judiciárias completamente cafricadas. E a ser assim, nós não conseguimos chegar, e a Ordem pode, de facto, poder liderar esse processo. Lidera como? poder liderar colocando propostas e fazendo conversas, dando aqui propostas de alterações legislativas, conversando com as pessoas indicadas e apresentando pré-projetos, anteprojetos, o que é a Ordem pode fazer isto, mas pode fazer também galvanizando as leis que estão ao dispor, da ação popular, a lei para tentar de resistência, a Ordem pode fazer isto. Se a Ordem olha para isto e consegue, de facto, mobilizar, galvanizar a ação popular, consegue galvanizar queixas, consegue galvanizar requerimentos, consegue pedir controle da constitucionalidade de determinados diplomas, mais do que faz, a Ordem passa um sinal positivo nisto. Passa realmente um sinal positivo. E passando um sinal positivo, é normal que as pessoas, mesmo no estrangeiro, se sintam confiantes com a Ordem. Quando não passa esse sinal, quando fica apática, claramente, conseguimos ver esforço de um advogado isolado ou de outro advogado isolado ou de um escritório e não propriamente da estrutura diretiva da Ordem, rapidamente passamos a ser confundidos com cúmplices do sistema. E quando a Ordem é confundida com cúmplices do sistema, o sistema morreu. O sistema judicial e o sistema de justiça, a admissão da justiça, cai por terra. Cai literalmente por terra, porque aconteceram muitas coisas em que a Ordem fez completo silêncio, o que é inaceitável para uma instituição talhada para a defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Muito obrigado. É só um tempo. É só um tempo. É só um tempo.